Boa noite a todos e a todas, boa noite. Desculpa aqui o pequeno atraso. Diante do ocorrido, a semana passada, retrasada, na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, que todos vocês acompanharam, aquela brutalidade da polícia, nós pensamos aqui em rapidamente fazer um debate sobre esse processo de criminalização dos movimentos sociais e também de restrição à liberdade de expressão que vem ocorrendo em várias áreas, seja na Empresa Brasil de Comunicação, seja em termos de publicidade para blogs e sites críticos ao governo que está aí. Então, daí que pintou a nossa ideia de fazer esse debate. Para esse debate, de cara, nós convidamos o João Pedro, João Pedro Stedley. Quando eu falei com ele, ele estava pedindo a benção para o Papa Francisco, estava junto com o Papa Francisco. E, a princípio, então, nós íamos fazer o debate no dia 10 e aí o próprio João Pedro solicitou a gente que mudasse para dia 11, que ele aí teria todas as condições de participar. só que o João Pedro idealizou as condições dele de participar. Ele não é um menino de 20 anos de idade, como a Karina, que acabou de chegar lá, uma menininha de 20 anos de idade. Tem lá os seus probleminhas também de saúde e chegou hoje de madrugada. Chegou aí, que a gente pensava que ia chegar ontem de madrugada, chegou hoje de madrugada. Então, João Pedro, infelizmente, que foi daí que partiu a nossa ideia, já que o ataque foi ao MST, foi à Escola Nacional Florestan Fernandes. João Pedro não vai estar aqui conosco. Infelizmente, pedimos desculpa a vocês, mas foi em função disso. Nós vamos tocar o debate. Nós montamos o debate tentando abordar vários aspectos. Abordar o aspecto dessa ação da polícia, do governo Alckmin, em Guararema, na Escola Nacional Florestan Fernandes. O aspecto da repressão que está se dando nas escolas ocupadas, seja repressão, seja silenciamento sobre as escolas ocupadas. Já são mais de 160 universidades ocupadas, mais de mil escolas ocupadas. Tentando também abordar o aspecto mais jurídico, o que está em curso nessa escalada autoritária no Brasil, que vem acompanhada do golpe do impeachment, que vem acompanhada do resultado das eleições agora em outubro, de uma onda conservadora no Brasil. Então, tentamos juntar esses vários aspectos. Para isso, então, a gente gostaria de convidar, para participar da mesa, o companheiro Joaquim Quima, da Direção Nacional do MST, foi responsável pela área internacional do MST. Hoje está responsável pelo Rio de Janeiro, é um dos homens lá do Rio de Janeiro, grande amigo Quima. Gostaríamos de convidar, para participar aqui da mesa, o companheiro Serrano, jurista, autor de livros. Pisou na bola, que ele acabou de lançar um livro exatamente sobre esse tema e não trouxe o livro para a gente. Foi uma pisada na bola do Serrano. E gostaríamos de convidar para a mesa a companheira Karina, presidente da UNE. Então, Karina já aqui conosco. Belém? Nós vamos abrir para os três falarem sobre esse processo de criminalização. Para abordarem esse problema do chamado Estado de Exceção no Brasil, esse processo de criminalização dos movimentos sociais, esperamos que os três deem as respostas para a gente, além de mostrar, tentar entender esse quadro, tentar apontar quais são as tendências, nos explica o que nós devemos fazer para conter essa maré autoritária no Brasil. Sugiro a todos que leiam a revista Carta Capital, que saiu hoje, que tem lá um belíssimo levantamento de dez casos, dez casos dessa escalada autoritária no Brasil. Sugiro que vejam o vídeo do Serrano no DCM, ficou excelente, sobre esse Estado de Exceção no Brasil. Estão feitas as sugestões. Queria, antes de passar a palavra para os três, fazer alguns convites. Nós estamos num ano agitado, que alguns que gostariam que já tivesse terminado, esperavam que tivesse terminado antes do Trump, antes do Trump nos Estados Unidos, não foi possível, mas o ano continua agitado, tem muitas atividades marcadas. Eu gostaria de fazer um convite para vocês para três atividades. Um é um ciclo de debates que o Barão de Tararé vai realizar nos dias 22, 24 e 29, agora de novembro, terça, quinta e terça. Esse ciclo de debates, o título dele é Imprensa e Golpe. Nós vamos ter um primeiro debate, no dia 29, tratando mais do aspecto político do golpe e da postura da imprensa, com as presenças dos jornalistas Rodrigo Viana, Maria Inês Nassif e Paulo Moreira Leite, o segundo debate, que vai ser os reflexos na sociedade, o que isso impacta na cultura, o que isso impacta no comportamento. Nós vamos ter as presenças, no dia 24, do Tico Santa Cruz, cantor, do Sérgio Mamberti, ator, e da Laura Caprione, dos jornalistas livres, para tratar desse aspecto dos reflexos na sociedade, e vamos encerrar, no dia 29, é isso mesmo, não é cedo, está tudo certo as datas, vamos encerrar, no dia 29, com um debate sobre os impactos na economia do golpe. Esse debate vai ter as presenças, então, da Laura Carvalho, economista, que tem escrito belíssimos artigos na Folha, do professor Beluso e do professor Eduardo Fagnani. Tudo bem? Então, estão todos convidados para esse debate, depois o Cid vai até falar sobre isso, o Barão de Tararé, a exemplo de várias outras entidades, está sofrendo os impactos dessa alteração profunda, que não é nem uma mudança de governo, é quase uma mudança de regime no país, está sofrendo os impactos, o Barão de Tararé está tendo que pensar novas fontes de financiamento para se sustentar. Para esse debate, nós vamos fazer uma coisa inédita na nossa história de seis anos, nós vamos pedir uma contribuição, tudo bem? Então, para quem quiser participar de um dos debates, a contribuição é de R$ 20,00, para quem quiser participar dos três debates, a contribuição é de R$ 50,00. Isso é uma forma da gente ir tentando manter aqui a sede, pagando a luz, tomando água, fazendo xixi, tudo direitinho, tudo bem? Mas é uma contribuição. Fica aí o apelo para o apoio. Pode ser, isso é um valor mínimo, valor mínimo. Queria convidá-los também para uma outra atividade importantíssima, que vai se dar no dia 21 de novembro, que vai ser um debate sobre previdência social, que é um tema que está na ordem do dia, reformar ou destruir, que vai ter as presenças, vai ser mediado pelo conselheiro aqui do Barão, o Silvio Cássia, que é o diretor, é o editor do Le Monde Diplomatique Brasil, e vai ter as presenças, então, da Denise Gentil, que é professora de economia da Federal do Rio de Janeiro, do André Calistre, que é economista da Unicamp, pesquisador de IPEA, e do Eduardo Fagnani, que vai estar depois conosco também, que é professor de economia da Unicamp. Esse debate vai ser no dia 21 de novembro, às 19h30, aqui do lado, aqui na Rua Araújo, que é no Instituto Polis, tudo bem? E queria convidar para mais uma coisa, vocês veem que tem coisa para caceta, só que agora deixa eu ver como eu acho. Onde está aqui, Silvio? Achei. Pum, está aqui. Eu estou ficando danadinho nesse zap zap aqui, que é o seguinte, vai ser feito o lançamento da Frente Parlamentar Superpartidária em defesa do direito de manifestação e expressão. Essa atividade vai ocorrer na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 23 de novembro, às 17h. É a Constituição dessa frente, quem puder também participar, seria importante. Ou seja, tem agenda para chuchu. Tudo bem? Feito isso, eu queria passar direto a palavra para o Quima. Nós vamos trabalhar aqui, né, Serrano Carina, uns 15, 20 minutos, pode ser? Pode ser? E depois a gente abre para perguntas, problematizações, opiniões. Tudo bem? Pode ser assim? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Primeiro, agradecer aqui o convite do Barão de Tararé, na figura do camarada Miro. Já nos conhecemos, acho que há quase uns 50 anos, né? Tá bom. Miro, nosso professor. Quero aproveitar também, já foi dito aqui, e João Pedro pediu para que viesse aqui cobrir essa missão, não é uma coisa muito fácil, mas estamos aqui. Ele estava lá em Roma e, por coincidência ou não, foi justamente nos dias do ocorrido na Escola Florestan Fernandes, na nossa escola, lá em Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e no nosso assentamento e acampamento lá no Paraná, dessa atividade truculenta, violenta, criminosa das polícias nas nossas áreas. E aproveitar e pedir licença aqui para fazer, assim, uma saudação muito carinhosa àquele companheirinho ali, Vito Gianotti. Seguramente, eu estou agora no Rio de Janeiro e estive nesses últimos 10 anos, assim, convivendo com o Vito Gianotti muito presentemente, e o resultado disso, inclusive, nos últimos anos, foi a criação de um tabloide que nós ajudamos a construir no Rio de Janeiro, que é o Tabloide do Brasil de Fato, que é uma experiência nova, que é um jornal distribuído gratuitamente, hoje, duas vezes por semana. E o Vito Gianotti era um dos principais entusiastas desse projeto. Então, toda a nossa luta, toda a nossa resistência, a gente se transforma muito mais forte quando a gente mira na figura do camarada Vito Gianotti. Por isso, Vito Gianotti, presente, presente, presente. Muito bem. E também lembrar que hoje foi um processo muito importante em todo o nosso país, que foi da mobilização, não é? De 11. Ainda estamos recebendo via internet, via WhatsApp, aí a Karina deve estar monitorando aí. Como é que foram as atividades hoje? Nossas bases todas estavam mobilizadas hoje. Então, é? Ah, é, então. Nós estivemos lá no Rio, agora também, nosso povo foi aqui para a Avenida Paulista, depois foi lá para a Sé, não é isso? Enfim, então, também é um bom sinal de que estamos vivos e não vamos baixar a cabeça, estamos em luta, não é? Luta permanente. Então, acho que isso é importante também e é um bom tema de introdução aqui. Bom, eu anotei algumas questões aqui para trabalhar com a gente, fazer o debate aqui hoje, mas, primeiro, eu queria só focar no ocorrido da última sexta-feira, só para socializar um pouco, desde as nossas avaliações mais internas, socializar com vocês o ocorrido e, depois, eu entro aqui rapidamente sobre a nossa avaliação do que está por trás de tudo isso. Claro, evidentemente, será complementado muito do que eu tenho anotado aqui, e nós anotamos, inclusive, de uma palestra que o professor Serrano foi lá na reunião da nossa Direção Nacional e nos ajudou a entender esse processo. Portanto, então, vou arriscar aqui já várias coisas que ele vai, com toda a propriedade aqui, falar diretamente, não preciso... Bom, primeiro, o ano passado, o MST ocupou uma fazenda emblemática no Paraná, que é a fazenda onde estava funcionando uma empresa de madeireira chamada Araupel. É um latifúndio já detectado e já estabelecido pelo próprio INCRA, que tem irregularidades, eles estavam utilizando aquela área de forma irregular, e, por isso, existe um processo já de desapropriação da empresa, correndo na justiça, e, por isso, o MST, identificando essa situação, fez aquilo que a gente sempre fez desde quando nasceu, que é fazer o quê? Ocupar aquela terra para pressionar os poderes constituídos para aplicar a lei, que a lei diz o seguinte, toda terra que não cumpre a sua função social deve ser utilizada para fim de reforma agrária. Está lá no seu artigo 184, 185, 186. Muito bem. Então, essa é a nossa missão, essa é a nossa tarefa, esse é o nosso trabalho. O MST ocupou aquela área. Como vocês sabem, o Estado do Paraná é governado por um governador, chamado Beto Richard, que é do PSDB, e, no seu processo de articulação com a empresa Araupel, articulou para que a sua polícia pudesse ir lá, naquela área, e foi justamente em abril desse ano, outro dado importante, quando se completou 20 anos de impunidade do massacre de Eldorado dos Carajás. A polícia do Estado do Paraná, juntamente com os jagunços, que eles chamam de seguranças da empresa, na verdade, são jagunços articulados, assim como ocorreu no Pará também, a polícia do governo do PSDB, articulado com os jagunços dos fazendeiros da região, foram lá e tentaram invadir o acampamento, e resultou na morte de dois companheiros nossos naquele episódio. Fato esse que, até agora, continua sem nenhum tipo de punição, e aquilo que deveria ser um processo para investigar essa ação criminosa do Estado, juntamente com a empresa Araupel, reverteu esse processo e começaram a perseguir e a investigar os trabalhadores que ali estavam ocupando aquela área. Então, todo o processo originou-se daí. Agora, recentemente, foi expedido, então, um mandado de busca e apreensão de 14 companheiros nossos, companheiros e companheiras, que estavam naquela atividade, naquela ocupação lá no Paraná. E, a partir de todo um processo de escutas, chegou-se a informação de que alguns desses companheiros e companheiras que estavam nessa lista estariam em algumas escolas nossas, no Mato Grosso do Sul e aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, em São Paulo. E empreenderam-se, então, essa diligência para buscar os nossos companheiros. No Mato Grosso do Sul, então, o governo do Estado do Mato Grosso do Sul se recusou a contribuir com a polícia do Estado do Paraná, mas a polícia chegou a ir na escola nossa em Cidrolândia, eram duas viaturas, e, nesse episódio, a sorte nossa, que nós tínhamos lá uma brigada que estava fazendo o processo de formação, e impediram que, de fato, a polícia pudesse adentrar na escola, só chegaram a entrar em uma única residência lá. Porque, também, eles estavam lá e não apresentaram nenhum mandado de entrada na escola. Então, conseguimos articular todo lá um apoio, e conseguiram impedir com que eles entrassem. Fizeram todo esse processo lá no acampamento, foram na casa, nas casas onde estava o nosso pessoal, e prenderam oito companheiros nossos. E foram aqui, vieram aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, que foi, talvez, o episódio mais truculento, e que foi registrado, felizmente, pelas nossas câmeras, aonde chegaram, então, oito horas da manhã. Também não apresentaram nenhum mandado para entrar na escola. E, quando nós dissemos que eles não podiam entrar, eles tentaram fazer isso à força. Pularam a guarita da escola e entraram, então, e vocês acompanharam o que ocorreu. Felizmente, também, nós estávamos com a nossa direção, o Estado de São Paulo, em reunião lá. Estamos, ainda hoje, com 150 estudantes de 34 países na Escola Nacional Florestan Fernandes, fazendo dois cursos. Um curso, inclusive, de artes, que eles estavam fazendo lá. Inclusive, um dos professores era o Lirinha, conhecido poeta, cantador, do Pernambuco, e que estava dando aula. A nossa companheirada da direção impediu com que eles pudessem adentrar também a escola para as salas de aula. Ficaram somente ali no portão. Então, também foi uma feliz coincidência de estar o nosso pessoal lá, senão haveria sido um processo muito, muito mais violento do que foi. Porque, geralmente, eles iam entrar nas salas de aula, pedir para todo mundo ficar deitado no chão. É aquele terror. E, com isso, nós conseguimos um processo interessante de mobilização, porque o pessoal nosso começou a denunciar já isso imediatamente. Nós conseguimos contactar vários camaradas, companheiros, até o Mídia Ninja, que estava vindo, um dos companheiros estava vindo aqui para São Paulo, vindo do Rio, e recebeu a mensagem, estava a 20 minutos da escola e já foi direto para lá. Tínhamos um deputado, que é o Tato, que estava indo para Brasília, já no aeroporto, e de lá já foi para a escola. Então, conseguimos, felizmente, mobilizar uma quantidade de pessoas. E, lá, na escola também, estávamos com um curso da RENAP, que é a nossa rede de advogados populares. E, aí, claro, também subiram e ajudaram nesse processo de impedir com que essa repressão fosse maior. Então, assim, de forma bem geral, esse foi o ocorrido. Tudo isso, felizmente, foi bem registrado e conseguimos mobilizar de forma muito rápida. O João Pedro estava em Roma, conseguiu também, a partir daí, articular os nossos contatos na Europa. Enfim, fizemos um bom trabalho, graças à solidariedade da companheirada, que apoia o MST, e conseguimos reverter um pouco esse quadro. Mas isso é um processo que ocorreu, é momentâneo, mas nós sabemos que é parte do golpe. É parte desse processo que nós estamos vivendo no nosso país. talvez alguns têm uma tese que é mais um balão de ensaio que se fez justamente na Escola Nacional, assim como foi feito no caso da prisão do Lula, da coerção do Lula. Enfim, então, na nossa avaliação, esse é parte desse processo que está aí, nós não temos dúvida. A nossa, talvez, a nossa experiência já, vivendo o período de Fernando Henrique Cardoso, também nos faz analisar esse episódio de forma um pouco mais isenta, sem entrar muito na questão mais emotiva, que não é fácil sair disso, porque nós somos tomados por muita raiva, muita indignação por essa situação. Mas é importante sair um pouco da trincheira ali e fazer essa leitura desde fora para entender o que é isso. Então, a primeira questão que eu coloco aqui, que trago para o debate, é que, de fato, esse bloco golpista, o bloco que deu o golpe, continua unificado, que, na nossa avaliação, ela é representada por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério Público Federal, pela grande empresa dos meios de comunicação, principalmente a Globo. E aí, claro, o juiz morde tudo isso, que é o Moro. Então, na nossa avaliação, esse bloco continua consolidado e continua forte. E, por isso, por estar forte, é que continua avançando nesse processo de barbaridade, de barbarização, em relação aos direitos civis, em relação ao tema da democracia, ou seja, é um atentado ao Estado de direito. Então, essa é a nossa avaliação em relação a isso. Por outro lado, eles seguem avançando do ponto de vista das mudanças que o capital necessita para sair da crise, e que todos nós sabemos, que é colocar a conta da crise nas costas da classe trabalhadora, e, para isso, tem um grande operador lá, que é o Meirelles, que segue avançando para demonstrar para o capital, principalmente externo, que eles estão no controle. Um terceiro bloco, que é esse bloco mais político da direita, que é o PSDB, de certa forma, até com essa eleição, se tornou ainda mais forte. E eles apresentam o programa do golpe, que, na verdade, é, na nossa avaliação também, essa mudança na política internacional, ou seja, saindo, mudando todo esse cenário que, desde o Lula, foi construído da política externa brasileira, que aquela política que ele dizia que era a relação tinha que ser sur-sur, ou seja, a relação com os vizinhos aqui da América do Sul, relação com a África, relação com a Ásia. E, esse governo golpista, a ideia deles, no caso, com o Lula, o fortalecimento do Mercosul, o fortalecimento da Unasur, a criação da CELAC, enfim, todos esses instrumentos que a gente sabe que possibilitavam o avanço, inclusive, dos governos progressistas aqui na região. Então, com o governo, a ideia é mudar isso, e já está sendo feito isso, operado pelo Serra, que a ideia é voltar o tempo do Fernando Henrique Cardoso de ser exclusivamente aquele lambibotas dos Estados Unidos. Então, é mudar essa política externa do Brasil. Isso já está em curso. Um outro tema que nós sabemos é a retirada de direitos, e aí está a PEC, que é para isso, os ajustes que estão ocorrendo. Então, está sendo, com a maioria que eles têm no Parlamento, estão fazendo essas mudanças, estão fortalecidos e estão fazendo o serviço, o dever de casa. Nós não devemos ter dúvida. E a ideia é justamente aquilo, que é o projeto neoliberal, é Estado mínimo, Estado mínimo para os pobres, porque continua sendo Estado forte para os ricos. E é o tema das privatizações, então, na saúde, na educação, enfim. É aquele receituário que a gente já está acostumado a ver com o tema do Fernando Henrique. A questão é a seguinte, para fazer essas mudanças, não é assim tranquilo, porque sabe que vai ter resistência, e está tendo. E, por isso, é fundamental e importante fortalecer os instrumentos de repressão. Eu acho que aí é que está a grande questão. E nós, enquanto movimentos sociais, movimentos populares, as forças progressistas, de esquerda, democratas, temos que estar preparados para isso, porque esse é o início desse processo. Foi com o Lula lá atrás, agora com o MST, e assim vai. Está sendo com os estudantes nas escolas, a CPI, não sei se aprovaram, a da UNE lá, enfim. É isso, já tem outra CPI do MST em curso aí. Então, nós não temos dúvida de que, de fato, esse processo vai se acirrar ainda mais, porque eles precisam manter esse processo de repressão para tentar intimidar os movimentos e as forças contrárias a esse golpe. Então, qual é a questão aí? Essas são as contradições que é inerente à aplicação desse projeto. A primeira delas é a crise econômica. Então, cada vez mais está se ampliando essa crise, ou seja, não conseguiram resolver isso, e não vão resolver, porque a crise é estrutural, não é basta fazer isso que vai mudar. nós temos aí cada vez mais os números indicando o aumento do desemprego, ou seja, aquela pressão social está cada vez mais aumentando. A Lava Jato começa a chegar, por exemplo, com possibilidades nesse núcleo mais forte do governo Temer, isso é uma contradição para eles, como é que a direita vai resolver isso? Agora, a gente tem percebido, por exemplo, o Miro falou aqui na introdução, já são mais de 150 universidades ocupadas, 185 universidades ocupadas, mais de 2 mil escolas secundárias. Então, ou seja, essa é a contradição. E nós, enquanto força social, temos que fazer essa leitura e ver quais são as possibilidades, quais são as brechas que nós temos nesse período para tentar construir a unidade e nos fortalecer para fazer a resistência. do nosso lado, também temos as nossas contradições. Estamos fragmentados e estamos, de certa forma, numa tentativa já há algum tempo de construção das frentes, que tem nos ajudado nesse processo, não é tão simples, mas é o que nós temos. e talvez a nossa função enquanto dirigentes, enquanto militantes, enquanto lutadores sociais, é fazer essa leitura mais desapaixonadamente, deixando as nossas diferenças secundárias de lado, tentando deixar aquilo que muitas vezes as nossas autocríticas apontam, aquela nossa sempre vontade de estar na frente das coisas, é tentar fazer essa análise e saber que não é só contra o MST, não é só contra o PT. Lá atrás, a gente já fazia essa análise que o golpe é para todo aquilo e aqueles e aquelas que têm um pensamento mais progressistas, pode ser que esteja em partido ou não, enfim, vai vir para todo mundo. Por isso que a nossa avaliação é que esse é o momento de, primeiro, eu já finalizo, já dei meu tempo, com os três desafios aqui. Nós temos que encontrar uma forma de aglutinar essas forças que, hoje, ainda muitas delas estão dispersas para nos fortalecer. Isso só será possível se nós pensarmos e construirmos um projeto de país. Não é tão simples, mas nós temos que iniciar esse processo, um projeto, de fato, de país, de nação. tentar tirar um pouco essa questão da eleição mais do imediato, de começar a já discutir nomes, mais discutir projetos. Discutir projetos. E o outro tema é seguir fortalecendo o trabalho de base. Nós temos que voltar, ou quem está fazendo tem que fortalecer, temos que fazer o trabalho de base, porque é isso que vai nos dar força para enfrentar esse período. E o outro tema é da organização, ou seja, é só isso que vai nos ajudar a fortalecer nesse processo da resistência. Então, finalizo aqui e deixo aí para o processo do debate. Obrigado. Eu sou um péssimo cara de mesa, não dou as informações para vocês. Então, vamos lá, o que você perguntou. É Joaquim Pinheira, Quima, famoso Quima, que nem eu disse, foi da área de relações internacionais do MST, um papel importantíssimo na construção da luta dos movimentos sociais pela integração latino-americana, tem um papel de destaque. Então, é isso. Passar aqui para Serrano, Pedro Estevam Serrano, que é jornalista, escreve para a Carta Capital, para quem não conhece, está sempre lá na Carta Capital. É professor, está ainda como professor, não é? Serrano é professor de Direito Constitucional na PUC de São Paulo, é autor de alguns livros, o último deles, que trata desse novo formato de golpe na América Latina, de golpes na América Latina. Beleza? Agora foi direitinho, não é? Tá. Vou passar a palavra para o Pedro Serrano. Diga. Olha, tem mais cadeiras aqui na frente, viu? É só vir para frente. Então, não tem mais cadeiras aqui na frente. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, olha. Passar a bola aqui para o Serrano. 15, 20 minutinhos. Pode ser? Eu agradeço muito o convite do pessoal aqui do Barão de Tararé poder estar aqui com o Gui, com a Karina. É um prazer, uma honra imensa. Eu vou tentar expor em 15, 20 minutos. É um trabalho longo que eu tenho feito, e é difícil. Uma coisa que eu ia propor, juro mesmo, é um dia, alguma instituição ou vocês aqui, eu poder falar uma hora sobre o trabalho. É verdade. Todo lugar que eu vou é 15 minutos. Aí fica difícil. Mas é um trabalho que ele começou em 2007, muito antes de tudo isso que está acontecendo. com a finalidade de pesquisar, a partir da teoria de decisão judicial e da teoria do Estado, pesquisar um pouco esse fenômeno na América Latina, que já, a meu ver, já se avizinhava da existência de um Estado de exceção permanente que governa os territórios ocupados pela pobreza, que convive junto com o Estado democrático de direito que governa os territórios incluídos, e também, estimulado pelo julgamento do Mensalão, verificar o papel que o judiciário tinha nesse fenômeno, vamos dizer, na América Latina. Então, o estímulo foi basicamente esse, mas aí nunca imaginava que ia virar o que virou, mas foi, acabou sendo útil, porque isso acabou virando um pós-doutorado, que eu apresentei lá em Lisboa, apresentei antes da Dilma ser reeleita, mas já apontando essa questão do golpe possível, apesar de não achar que o Brasil era um país mais complexo que Paraguai e Honduras, mas não era tanto. Mas apontando essas estruturas, vamos dizer, do judiciário, do sistema de justiça, como, vamos dizer, o gerenciador de medidas de exceção aqui. O tema, ele é complexo, porque, na realidade, envolve uma ruptura, até com o nosso próprio discurso. Nós somos muito superficiais, coisa que a direita não foi, por isso que eles foram vitoriosos. Nós somos muito superficiais. A gente fala assim, o neoliberalismo é Estado mínimo, nós vamos ver que não é verdade isso. Neoliberalismo nada tem a ver, e isso é uma conclusão de estudar a teoria do Estado neoliberal há dez anos, a teoria do Estado neoliberal nada tem a ver com o liberalismo clássico, tem muito pouco a ver, na realidade. E é essa abordagem que eu vou fazer aqui hoje, que é diferente da que eu tenho feito. Eu tenho normalmente falado das medidas de exceção, já falei na MST, a gente tratou sobre isso. Eu vou tentar abordar um pouco mais essa outra, que está dentro do meu trabalho também, uma outra perspectiva, que fala um pouco dessa história teórica do Estado, um pouco o que significa isso, e como é que isso chega ao ponto de se invadir aqui a Escola Florestan Fernandes. Realmente, no plano econômico, o neoliberalismo significa uma desestatização, uma saída, um enfraquecimento da figura do serviço público em geral. Mas ele significa isso de forma diferente de acordo com o lugar que ele vai se realizar no globo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha a figura do public utility. Não havia, nunca houve nos Estados Unidos, a figura do serviço público como nós conhecemos no Brasil e na Europa continental. Então, lá, por exemplo, no plano econômico, significou muito desse Estado mínimo mesmo. Ou seja, era você retirar... Public utility quer dizer o quê? O Estado não é dono das atividades essenciais para a sociedade. O Estado é um mero regulador dessas atividades. Ele regula essas atividades. Nos Estados Unidos, significou desregulamentar. Retirar a figura do regulador. Você retirar essa figura do public utility para ser uma atividade privada como qualquer outra. Chegou a certos absurdos. A pesquisa que eu fiz é interessante. Por exemplo, você teve cidades dos Estados Unidos em que o corpo de bombeiros foi privatizado, coisa que nunca houve na história. E onde, por exemplo, tem um caso que eu identifiquei através de uma revista, numa cidade do Linóis, em que a casa pega fogo, eles protegem a casa do lado e a outra, e não a que estava pegando fogo porque ela não pagou a taxa. Mas é verdade isso. Isso é fato. Isso não é... Então, quer dizer, nos Estados Unidos, pelo menos durante um tempo, isso depois sofreu um refluxo, mas durante um tempo significou isso, esse movimento neoliberal. Na Europa, significou diferente. Com a criação da zona do euro, do mercado comum europeu, eles tiveram a facilidade de poder mudar suas constituições e, na Europa, vigia a ideia de serviço público, que é o quê? O Estado é dono dessas atividades essenciais para a comunidade. Estou sendo bem simplificador aqui. E lá significou uma saída desse papel do Estado ser dono, lá foi privatização propriamente dita, do Estado ser dono, para passar a ser uma public utility. Então, para adotar o modelo americano pré-neoliberalista. É porque, na realidade, eu acho que eles não enxergaram condição política, na tradição e na história europeia, de ir direto de um serviço público para uma visão absolutamente privatizada. Então, eles ficaram, mais ou menos, no meio do caminho. ou seja, propuseram a saída da figura do serviço público e a entrada da figura da regulação. No Brasil, o que se tentou fazer foi algo semelhante ao modelo europeu. Em termos formais, nós sempre tivemos a estrutura do Estado brasileiro, uma estrutura de serviço público, e houve uma tentativa no governo Fernando Henrique, mais ou menos, bem-sucedida, porque aqui eles não tiveram a facilidade de ver na Europa. Aqui, a nossa Constituição foi um obstáculo. Foi uma dificuldade. Na Europa, como havia a formação do Estado europeu, do mercado comum europeu, teve que haver modificações nas estruturas constitucionais. Eles aproveitaram essas modificações para introduzir esse novo modelo. Aqui foi mais difícil. Então, ficou um troço muito capenga aqui. O tal do neoliberalismo no Brasil é um troço bem furado. No plano econômico e estrutural do Estado, ele não funcionou tão bem. Mas, o neoliberalismo, que é aí o que eu queria entrar no assunto, ele não é só isso. Ele não é só esse modelo econômico de diminuição do papel do Estado. Por um lado, ele é isso. Ele significa, vamos dizer, a defesa da ideia de liberdade de mercado. Mas, esta ideia, e aí que rompe totalmente com o liberalismo clássico, junto com o Estado forte e supressor das demais liberdades públicas. Essa ideia foi gestada em três momentos. O governo Nixon, o governo Pinochet no Chile e o governo Reagan. O laboratório disso foi o governo Pinochet. O governo Pinochet foi assessorado pelo chamado Chicago Boys, vocês já devem ter ouvido falar. É o Milton Friedman, a turma dele. Quer dizer, diretamente os criadores da ideia neoliberal. Em que eles se juntam com uma ditadura para poder montar o modelo deles. Quer dizer, é essencial para o modelo liberal o Estado forte, mas não na economia, mas o Estado forte e grande, um aparato de violência estatal muito bem constituído. Isso, nos Estados Unidos, isso começa no período Nixon, com discursos, mas de uma forma meramente discursiva. Nixon não fez nada na prática. Ele criou discursos de guerra antidroga, de coisas do gênero, para começar a criar o ambiente discursivo. É com o Hegan que começa o processo de encarceramento em massa da população negra e latina, de uma forma nunca vista na história humana. Você sai, no começo da década de 1980, de cerca de 210 mil aprisionados para mais de 2 milhões em 10 anos. E é uma política neoliberal proposta para o mundo, tanto quanto a proposta financeira, que nós, de esquerda, só falamos da globalização financeira. Isso alastra pela América Latina inteira. o Brasil passa a ser a quarta maior população carcerária do mundo. 600 mil, dependendo de como você conta a população carcerária, se incluir as prisões domiciliares e semiabertas, você passa a ser a terceira, a gente ultrapassa a Rússia. E, desse contingente, cerca de 650 mil presos, nós temos 40% que estão presos sem ter tido o direito de se defender, presos por prisões provisórias. além do que, nós matamos cerca de 3.500 pessoas por ano, nossas forças policiais, o que é mais que a Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo matou 2.200, em média, por ano. Ou seja, você tem um aparato, o neoliberalismo implica na criação de um aparato de um Estado forte, de um Estado supressor das liberdades públicas. É uma nova forma de conceber o Estado, é isso que nós temos que entender, não tem nada a ver, o nome liberal é ruim, porque ele não ajuda a identificar o fenômeno. É uma forma diferente do liberalismo clássico, muito diferente. Aliás, não é incomum pessoas que ainda adotam a defesa da ideia do liberalismo clássico conflitando com a forma neoliberal de pensar o Estado. Não é incomum isso. Então, a gente precisa precisar disso. E é este tipo de estrutura estatal violenta e de exceção, o paradigma, quando você analisa algo que está em biópsia, não em necrópsia, em qualquer atividade científica, você tem que usar paradigmas, é difícil usar raciocínio dedutivo, modelos muito fechados, porque você está vivo a coisa ainda, você não sabe direito o que vai dar. Então, o paradigma que funciona bem é o paradigma do Estado de exceção do fascismo mesmo, porque é um paradigma, é um exemplo. Você usa paradigma, paradigma quer dizer exemplo, quer dizer, você usa exemplo quando? Quando você não consegue enunciar algo, quando você não consegue falar algo real, você não consegue passar para as pessoas aquilo que você quer passar, então você cria um exemplo. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, o Estado de exceção, o fascismo, ele não é o fascismo histórico, aquele da época da Segunda Guerra Mundial, da década de 30, ele é um exemplo, ele é um exemplo, é um paradigma que você usa. Então, Estado de exceção quer dizer isso, é um paradigma que a gente usa, não é que é exatamente o Estado de exceção que houve no século XX. Então, e como é que foi a história desse Estado de exceção? ele, na realidade, não começa com o neoliberalismo, o neoliberalismo vai modificar a história desse Estado de exceção. O Estado de exceção, ele é a forma com que os antiluministas, os conservadores, com que a nobreza europeia encontra para poder recriar a ideia de soberania absoluta. Antes do iluminismo, antes das revoluções francesas e americanas, havia aristocracia e o império absoluto, onde o imperador podia tudo. As pessoas tinham com o Estado não uma relação de direitos, de cidadania, mas uma relação de servidão. Elas só conheciam obrigações ante o Estado. E o Estado era a figura do rei. Ele assumia esse poder absoluto em relação às pessoas, poder de decidir quanto à vida e à morte das pessoas, por exemplo, ele assumia esse poder com uma pretensão de eternidade. Era ele, passava para o filho, para o neto, porque era visto como um direito dado por Deus àquela família. Este tipo de visão de Estado sofre uma grande crise com a Revolução Francesa Americana. Primeiro porque essas revoluções vão propor que o Estado seja submisso à lei, ao direito e não à vontade soberana. Mas, principalmente, porque elas trazem uma noção que vinha do cristianismo e secularizam, trazem da teologia uma noção de pessoa e secularizam essa noção. Somos todos filhos do mesmo pai, diziam os cristãos, dizem até hoje. Somos filhos do mesmo pai, portanto, somos dotados de uma certa igualdade. E desce igualdade significa que um não pode ser coisa do outro. Então, desce igualdade e nasce a liberdade. A liberdade é algo que, ao contrário do que pensam os liberais, ela vem da ideia de igualdade. Não existe oposição entre essas ideias. É que não pode haver liberdade sem igualdade, porque senão um vira coisa do outro, de alguma forma. a ideia de liberdade pressupõe a ideia de igualdade. E é isso que ocorreu. Dessa ideia igualitária que trazia a cristandade gerou uma secularização que se traduziu numa proteção jurídica e política mínima para qualquer ser humano, através de um reconhecimento de um conjunto mínimo de direitos. Então, vejam que interessante. Mesmo quando o cara é conservador, quer defender soberania absoluta, é contra essa ideia de que nós temos uma mini-igualdade. Acha, por exemplo, que mulher é essencialmente diferente de homem, que negro é essencialmente diferente de branco. Mesmo essas pessoas têm muita dificuldade, no horizonte de uma civilização judaico-cristã, de contradizer a ideia de direitos humanos na sua essência. Porque é uma ideia cristã. Então, como é que o Bolsonaro vai falar o que ele pensa se ele é cristão? Ele vai falar o quê? Que ele não acredita em Deus, em Cristo? Ou seja, nesse ambiente de uma civilização judaico-cristã, é muito difícil a discussão interna, através da interpretação de uma construção que eu não vou me alongar aqui, porque eu tenho pouco tempo, mas que é interessante discutir, ver os detalhes. Então, isso aí marca o século XX. Eu vou pular aqui. Marca o século XX. No século XX, o que nós temos é o quê? A interrupção da democracia e a suspensão dos direitos humanos por governos de exceção, governos ditatoriais que buscavam combater o inimigo. O inimigo, na Alemanha, era o comunista e o judeu. Na Itália, era o comunista e o burguês, uma figura do burguês que o fascismo falava que era meio... Não era o burguês que nós conhecemos aqui, era um vagabundo, um cara gordo, ganhava dinheiro sem trabalhar. Na Espanha, o comunista e o ateu, em geral, que matava padres, segundo eles, matou durante... Aqui no Brasil, o comunista. Ora, a figura do comunista é o inimigo. Ele está disperso por toda a população. O comunista pode ser branco, negro, pode ser pobre, rico. Então, havia necessidade de um governo de exceção porque você tinha que suspender os direitos de toda a comunidade, e não apenas de uma parte da comunidade. Alguns direitos eram suspensos de toda a comunidade. O direito, por exemplo, à livre manifestação do pensamento. Ninguém podia manifestar pensamento. Agora, se alguém manifestasse um pensamento e esse pensamento parecesse ser de oposição, aí avançava a suspensão de direitos. Ele tinha o direito à sua integridade física suspenso e, talvez, até ao seu direito à vida. Mas eram governos de exceção que realizavam isso, sempre com o discurso de provisoriedade. Hitler falou que era provisório, Mussolini também, Franco também, só durou, até ele morrer 50 anos. Mas o discurso era de provisoriedade. A ditadura militar começa aqui no Brasil, por exemplo, com o discurso do Castelo de que ia durar quatro, cinco anos. Depois ia ser convocado eleições. Mas o discurso é sempre de provisoriedade, por mais permanente que seja a intenção. Esses governos de exceção, e aí tem a ver com o projeto neoliberal, que eles têm que reconstituir a teoria do Estado deles, e aí que é ruim a gente de esquerda, nós não temos tradição de teoria do Estado. Marx disse que queria escrever uma, acabou morrendo antes. Então, nós não temos uma teoria do Estado, essa que é a verdade, nem a teoria de governo. Nós não sabemos o que é um governo de esquerda. A gente sabe muito superficialmente, ninguém aqui sabe com a exatidão. A impressão que me dá, tem um autor chamado Deleuze, que ele fala uma coisa que me parece real, nós temos, na contemporaneidade, governos que adotam algumas propostas de esquerda, não propriamente governo de esquerda. Talvez, hoje em dia, a ideia de governo de esquerda seja antitética, ou se é esquerda ou se é governo, do jeito que a coisa está se constituindo no mundo. Mas isso a gente vê depois. Agora, de qualquer forma, com a queda do Muro, em 1989, muda todo o esquadro político. A democracia, como discurso, passa a ser adotada universalmente, como um valor universal. Então, não há mais como haver ditaduras ou governos de exceção. Mas isso não quer dizer que o mecanismo autoritário deixou de existir. Não, o autoritarismo é essencial para viabilizar o neoliberalismo. Ele precisa de um Estado forte, supressor das liberdades. Como é que ele faz isso? Qual a mecânica que ele usa para fazer isso? Ele usa medidas de exceção no interior da democracia. Ele usa das autoridades democráticas, com a legitimidade que a imagem de ser uma autoridade democrática traz, para produzir medidas não democráticas com a aparência de serem democráticas. É o que, no direito, nós chamamos de fraude. O que é uma fraude? É quando eu cometo uma ilegalidade querendo dar uma aparência de ilegalidade. É um truque, vamos dizer assim. E é o que se observa. Os Estados Unidos começam com essa política de encarceramento em massa e a produção de legislação totalmente contrária aos direitos fundamentais do homem. Clinton, por exemplo, é um governante que ajudou muito esse encarceramento. Hoje ele se arrepende dos discursos dele, fala que foi um grande erro do governo dele. mas ele aprovou a legislação que aumentaram o encarceramento mais ainda. Isso atinge, vamos dizer, o clímax com o ataque de 11 de setembro, onde isso pode passar a ser mais politizado. E você tem a produção do chamado Patriotic Act, a retomada da ideia de segurança nacional. O Patriotic Act autoriza o uso de tortura como média de investigação. Só que o inimigo aí não é a sociedade como um todo. O inimigo é um muçulmano, que é um culto e que, de certa forma, pega em etnias. Então, ele não está disperso pela sociedade como um todo. É uma parte da sociedade que sofre a suspensão de direitos. Mas é a mesma característica do Estado de exceção, só que é uma medida de exceção no meio da democracia. Suspende os direitos provisoriamente a título de combater o inimigo. Na Europa, foram as leis antiterrorismo. Qual a legitimidade que essas leis, que são profundamente agressivas aos direitos do homem, profundamente agressivas às constituições americanas e europeias em geral, americanas e europeias em geral, mas qual a legitimidade que elas usam? O fato de terem sido produzidas por autoridades democráticas. É na pessoa da autoridade a legitimação. O Patriotic Act foi produzido pelo Parlamento, pelos deputados norte-americanos e aprovado pela Suprema Corte. As leis antiterrorismo na Europa foram produzidas pelos parlamentos, pelos deputados eleitos pelo povo. Aqui na América Latina, a coisa foi diferente, nessa mesma vibe, como fala a juventude, mas de um jeito próprio, tropicalizado, diferenciado, próprio nosso, que eu vou tentar falar quais são as primeiras. Aqui também passou-se a produzir medidas de exceção no interior dos regimes democráticos, que se traduzem em dois tipos de medidas de exceção. O que já ocorria nos Estados Unidos, ou seja, um estado de exceção que encarcera e produz genocídio para gerir e controlar a pobreza. E aí a figura do inimigo é a figura do bandido. O bandido é interessante como figura de inimigo, quer dizer, ele não é da sociedade como um todo. Você vai falar, mas tem rico bandido também? Tem. No sentido normal da palavra bandido, mas o bandido, no sentido da construção da figura do inimigo, ele é sempre pobre. O rico, quando comete um crime, é o cidadão que erra. Então, agora o corrupto virou bandido também, mas a gente vai ver daqui a pouco. Nesse primeiro modelo de estado de exceção permanente, o que ocorre é isso, são territórios ocupados pela pobreza que são governados por uma governabilidade de exceção. Aqui no Brasil, existe uma força de ocupação militar criada para isso, não é uma polícia, tem nome de polícia, mas não é uma polícia, é a polícia militar, ela é feita para ser uma força de ocupação territorial. Você vai nas periferias das grandes cidades, você tem a impressão de estar em um território ocupado pelo inimigo. Você não pode sair depois de determinada hora, você não pode circular livremente, você tem que tomar cuidado com o que você fala. a expressão da dança, da sexualidade, da sensualidade jovem nos movimentos jovens de dança, de arte, de brincadeira, são reprimidos, o funk, essas coisas assim, porque falam, não, mas é que faz sexo, lá, pô, no mundo burguês faz sexo em todo lugar, quer dizer, não tem... Não é verdade, eu me lembro quando eu era jovem no Carnaval do Rio de Janeiro, tinha escala, não sei se você lembra disso, eu me lembro mais ou menos... Tinha essas coisas, aparecia na televisão, todo mundo achava bonito aquilo, aparecia na Globo, é porque era rico fazendo. Então, quer dizer, ou seja, você tem uma força de ocupação territorial e está de exceção permanente ali. O que passa a ver de interessante na América Latina é isso, é a produção de medidas de exceção também para setores incluídos. No caso do Brasil, Honduras, El Salvador, quando esses setores, Paraguai, quando esses setores, são dez países, na realidade, na América Latina, quando esses setores passam a ser identificados como defensores dessas camadas mais pobres no ambiente da política. Então, aí a produção de medidas de exceção de caráter estritamente político, de duas espécies, eu estou terminando já, duas espécies. O impeachment, o impedimento, chamado golpe político, que o pessoal chamou aqui, que você tem isso produzido em alguns países, que daí é uma medida de interrupção do ciclo democrático, a suspensão do direito à democracia de todos nós, para combater o inimigo de esquerda, normalmente. Normalmente, o inimigo, aí é chamado de corrupto. Esse é o carimbo que se dá para desumanizar. A característica de linguagem dessa ação, ela sempre se usa de linguagens e conceitos desumanizadores. Se eu falo de Dilma, Dilma me aproxima dessa pessoa, se eu dou nome para ela, me aproxima. Por isso que, nos campos de concentração, que é outro paradigma que a gente tem, as pessoas eram nomeadas por números. Você tem que despersonalizar através da atribuição de um conceito genérico negativo para poder legitimar o teu sentimento de ódio e o trato daquela pessoa como inimigo, porque ela deixa de ser humana. Inimigo significa o ser não humano. É, por exemplo. Então, sim, claro. Então, esse tipo de meca... O corrupto é uma palavra muito pesada. Ela, gera todo esse sentimento de exceção e de inimigo. Vocês veem como eles estão procurando agora pôr a pecha de corrupto no Lula. Tem que encontrar... Não adianta falar que ele é obstrutor de justiça. Isso não é bom. Mas, assim, não, mas é que corrupto é muito pesado. Então, acho que é isso que eles estão... Bem, essa é a primeira medida, que são os impeachment que houveram em vários países e que acabaram se reproduzindo aqui. É interessante que são impedimentos que têm uma aparência de cumprir a Constituição, mas são extremamente agressivos à Constituição. Eu podia relatar aqui todos os casos que eu pesquisei, Honduras, Paraguai, mas eu posso dar essa garantia, vamos dizer assim, se quiser depois eu exponho. Mas, assim, há um descumprimento absoluto da Constituição, como houve no Brasil. E a segunda medida de exceção que tem se usado, e aí tem uma coisa ruim de falar, a Venezuela tem usado contra opositores também, é a produção de processos judiciais de exceção. Ou seja, você usa da forma do processo judicial para, na realidade, promover a criminalização de um opositor político e justificar a suspensão da sua condição humana. Mas, aí, o processo judicial não entra como um verdadeiro processo judicial, onde você tem defesa, produção de fatos, etc. Ele entra com uma capa, uma roupagem de produção. E, aí, tanto um quanto o outro me levou à seguinte conclusão. Ao contrário da Europa ou dos Estados Unidos, na América Latina, o agente da exceção, o soberano que impõe a exceção é o sistema de justiça. O juiz, o promotor e o delegado. Essa conclusão tinha chegado antes do golpe aqui. verificando casuisticamente o que ocorre aqui. Isso acabou se confirmando, a meu ver, depois, onde, inclusive, a produção do impeachment no Brasil foi feita a partir da... Foi criado o clima, a formação do que eu chamo de ralé, que eu posso explicar depois o que é. A formação da ralé se deu a partir de operações policiais e de justiça. Na Argentina, não precisou fazer o impeachment. Derrubaram a presidente através de acusações do judiciário e do Ministério Público. Acabaram matando lá um promotor, que daí virou uma confusão, vocês sabem da história. Aí acusaram, obviamente, a presidente, isso acabou fazendo com que o candidato dela caísse nas pesquisas e ficasse fora do páreo. Mas, de qualquer forma, é isso. O que nós temos na América Latina são duas características interessantes, que é só nossa, na produção desse estado de exceção neoliberal. Primeiro, ele é gerenciado, gerido, o autor da exceção, o soberano em que impõe a exceção, é o sistema de justiça, é uma característica nossa, e a segunda característica é que, nossa, até perdi. Duas, é, então. É isso que é o sistema de justiça e a segunda é que, agora, depois eu lembro. Eu acho que é isso, gente, eu tentei expor rapidamente, é difícil expor em pouco tempo, mas a ideia é essa, quer dizer, você passa a ter medidas no interior da democracia, medidas de exceção, que são usadas como essa forma de gerir a vida no ambiente social. Só para dizer o que eu acho que vai virar. Eu acho que a tendência é essas medidas irem se expandindo cada vez mais, nós podemos esperar mais repressão aos movimentos sociais, mais repressão às lideranças, em geral, de movimentos opositores, mais uso de processo judicial para perseguir pessoas politicamente, e isso vai num processo de expansão, até que o caos, é interessante isso, todo Estado autoritário tende ao caos, ele não tende à ordem, ele estabelece a ordem por um tempo, depois ele cai no caos, isso sempre ocorreu, 100% dos Estados autoritários no século XX ocorreu isso. Então, a tendência é a introdução cada vez mais de elementos caóticos, eles já estão havendo, a economia brasileira está desorganizada, o capitalismo brasileiro está em crise, está posto no Banco dos Reus também, ou seja, esses elementos caóticos, eles vão provavelmente chegar até um certo nível em que a sociedade não vai suportar mais, aí você passa a ter regressão. Se isso vai demorar dois, três ou dez anos, a gente não sabe. Na Europa, dura até hoje, na Itália. Durou dez anos de operação mãos limpas e as consequências estão até hoje. Ela cai de sexta economia europeia para a 27ª, a 26ª economia do mundo para a 27ª. Estamos na frente da Itália, inclusive, até hoje. Então, isso parece que não tem chance de recuperar tão cedo. Então, os efeitos, é difícil prever, mas que, com certeza, dá para dizer isso, até os elementos caóticos se apresentarem de forma muito incisiva na vida social, vai haver expansão das medidas de exceção. A meu ver, nós estamos ainda no começo. Vai haver uma tendência à expansão. Eu agradeço muito, gente. Obrigado. A gente combina depois com o Serrano para vir para falar. Quanto? Uma hora? Uma hora. Está bom. A gente convida e convida todo mundo. É uma ideia. Passar aqui para essa poderosa mocinha, Karina, presidente da União Nacional dos Estudantes. Teve agora uma experiência de candidata à prefeita em Santos, uma sociedade danadinha. Karina, obrigadão. Sei que você está a 200 por hora. Obrigadão por ter vindo. Passar a bola para você. Oi, gente. Boa noite. Eu vou falar em pé? Eu sempre falo isso. Porque o movimento estudantil, se a gente ficar sentada, a gente não sai nem a voz. Então, vou falar em pé. Gente, boa noite a todas, a todos. queria dizer que até aqui a mesa foi muito qualificada, estava aqui anotando bastante coisa. Queria, inclusive, ver depois se você pode falar uma hora lá na reunião de diretoria da UNE. Porque aí a gente também está no momento, companheiros e companheiras, que a crise política, institucional, econômica no país é tão grande de que, às vezes, a gente se depara com uma situação de angústia, por uma nebulosidade da conjuntura, que a gente precisa muito desses espaços em que a gente possa elevar o nível do debate, da discussão. Porque não existe saída fácil, não existe saída fácil numa conjuntura tão complexa. mas eu queria dar aqui um pouco da contribuição para esse tema do ponto de vista de uma... de um grande movimento de resistência que está se dando no Brasil através da juventude. Acho que a conjuntura no país tem tudo a ver com isso. Porque a conjuntura, que é caracterizada em especial no plano econômico por uma crise econômica e que os seus aspectos sociais e do próprio simbolismo, da própria consciência da população têm reflexos graves do ponto de vista do bem-estar, do ponto de vista da qualidade de vida do povo, do ponto de vista da perda de direitos reais, é caracterizada por uma crise política grave, de um rompimento, de uma ruptura institucional através de um golpe travestido de impeachment. E a gente precisa entender como essas duas crises se relacionam e se manifestam aqui no Brasil. porque, diante de uma crise econômica onde o cerco aperta aos capitalistas, aos empresários, àquelas pessoas que vivem do dinheiro, da renda, dos banqueiros, enxuga o colchão. e aí você precisa de um programa de salvação dessa classe econômica, salvação dessas pessoas que possa, que aquele programa, ainda com todos os limites que a gente sabe dos governos Lula e Dilma, não era suficiente para garantir à banca a sua salvação diante de uma crise econômica. e vem politicamente e economicamente o programa Ponte para o Futuro num momento de desestabilização do nosso governo nacional. E é preciso considerar a econômica, a crise econômica como a crise foi? É muita conectividade, não é? Bom, e é importante interligar esses dois fatores, porque não seria, o programa Ponte para o Futuro não poderia ser aplicado sem um rompimento institucional, não passaria pelas urnas, não passaria pelo crivo da população, de uma população que durante mais de dez anos ascendeu socialmente, ascendeu do ponto de vista dos direitos. E isso é importante ressaltar, que só um golpe poderia aplicar o programa de retrocesso e desmonte do Estado brasileiro que o Michel Temer está fazendo. Às vezes, e a minha geração conhece pelos livros, mas outras gerações conhecem na própria pele, às vezes, a gente pode chegar à conclusão que o programa de Michel Temer é ainda mais conservador, ainda mais de retrocesso do que o próprio governo Fernando Henrique Cardoso, que passou pelo crivo das urnas, que passou, que teve que fazer concessões à popularidade, à opinião pública, às organizações da sociedade. E, diante disso tudo, de um programa de retrocessos, eles sabem que, contraditoriamente, apesar da derrota do nosso projeto político efetivo através de um golpe, eles sabem que, contraditoriamente, dialeticamente, vai haver resistência. Que, se de um lado eles recrudescem, de outro, vai haver a organização social das mais diversas para resistir a esses retrocessos de forma também muito dura, de forma também muito assertiva. E, se existe parte da esquerda que subestima movimento social, a direita não subestima. E, por isso, tamanha repressão e, por isso, tamanha assertividade do ponto de vista do aparato incriminatório, do aparato de repressão para com os movimentos sociais. e esse estado de exceção. Porque, se é verdade que o golpe permitiu a aplicação política e econômica de um programa das elites no país, ele também permitiu um estado de exceção, uma relativização das instituições, das regras democráticas, da Constituição, do jogo democrático e do próprio funcionamento do Estado. E aí, eu queria falar um pouco da experiência que o companheiro do MST falou aqui de forma bastante clara de todo o incidente, toda a campanha de criminalização que o MST tem vivido e outros movimentos também têm vivido. E a gente precisa organizar essa rede de solidariedade talvez de forma mais permanente. Se organizar em torno da luta contra a criminalização dos movimentos sociais, precisa estar na ordem do dia dos movimentos sociais. Então, é contra a PEC, é contra a MP da Reforma do Ensino Médio e contra a criminalização dos movimentos sociais. Precisa virar pauta política, porque está na ordem do dia deles e precisa estar na nossa ordem do dia a combatê-lo. E aí, a mais recente delas é a repressão das ocupações. As ocupações são, basicamente, uma geração de jovens empoderada que se levantam contra retrocessos na sua própria vida, na sua própria pele. Ocupações difusas, nem sempre uniformes, nem espalhadas por todo esse Brasil de dimensões continentais, que, com forte característica de uma geração que fala por si, que fala pelos seus, o que a gente costuma dizer nós, por nós, mas que significa o empoderamento muito forte de um novo sujeito social da nossa sociedade, que é uma geração empoderada na luta nos direitos, uma geração que viu o Brasil mudar e, portanto, acredita na mudança, uma geração que aprendeu que suas lutas e seus novos métodos de luta fazem valer a pena, às vezes, negando, sim, outras formas, às vezes, não negando outras formas. Então, ao mesmo tempo que você tem a ocupação como uma nova expressão do movimento estudantil brasileiro, você tem a Assembleia para deliberar a ocupação, que é a forma mais antiga do movimento estudantil se reunir e mais democrática do movimento estudantil se reunir. Então, contraditoriamente, é o novo e o antigo movimento estudantil ali presente, ali vivo, para quem subestimava, como diz a palavra de ordem do movimento estudantil, quem disse que sumiu, aqui está presente o movimento estudantil. E essa é uma palavra de ordem que ecoa nas ocupações. E por que reprimir as ocupações, sejam elas secundaristas, que são a maior parte delas, até pelo levante da secundarista que aconteceu aqui em São Paulo e que bebeu de fontes como as revoltas dos pinguins latino-americanas, do movimento estudantil dito, tradicional, e que sejam as ocupações universitárias que têm sido também muito interessantes. porque, se as ocupações secundaristas têm a vantagem de ser encantadoras pela sua composição social, pela sua faixa etária, dos seus lutadores, dos seus articuladores, de uma renovação muito forte da política, da forma de fazer política, por outro lado, na universidade, você tem fruto exatamente da mudança da universidade ocupações absolutamente massivas. Quem tem visto as fotos das assembleias de ocupação? Na UFPA deu mais de 2.500 pessoas na assembleia. Na Federal de Santa Maria lotou um estádio para fazer a assembleia. Então, se fosse há anos atrás, não seriam tão massivas, porque a própria universidade não era massiva. A universidade hoje triplicou, quadruplicou, e esse novo sujeito social, portador de direitos, que acredita na mudança, está na universidade, ascendeu a universidade e sabe que esse direito está nas suas mãos, caindo pelos dedos e que não vai abrir mão do seu futuro, o futuro que sonhou, o futuro que sonhou para a sua família. com todos esses retrocessos. A gente tem assistido e, como de novo não é novo, diante de um Estado de exceção, você também, o poder do Estado, ele gera ideologia na sociedade, ele gera uma liberalidade para o autoritarismo na sociedade. Porque, se o Estado pode, se a polícia pode, por que eu não posso pegar um pedaço de pau, já que eu sou organizada no MBL, ir lá na ocupação, impedir que os estudantes ocupem, impedir que os estudantes se organizem, impedir que o direito de fala seja feito. essa é uma nova realidade no movimento secundarista e universitário. A direita organizada e, às vezes, não é gente de fora da universidade, não é gente de fora da escola, é da própria escola que acessa ideias autoritárias através do Estado, seja o Estado policial, seja o próprio legislativo, com seus representantes da polícia, do exército, com o Bolsonaro da vida, seja o próprio executivo quando tenta criminalizar, quando dá declarações criminalizando esses movimentos. E chegou a ponto, por exemplo, dessa liberalidade, dessa relativização das instituições a ponto de um juiz no Distrito Federal proferir uma decisão que permitia que a polícia também utilizasse de métodos de tortura. Não que isso seja novidade, convenhamos, aquela coisa de você estar ocupado na escola, ocupado numa reitoria, a reitoria desligar a água, desligar a luz ou fazer como fizeram na Assembleia Legislativa com os guerreiros que ficaram ali por mais de uma semana na Assembleia Legislativa. Eles faziam o quê? À noite, eles acendiam a luz forte e, de dia, eles colocavam o escuro. Então, você imagina adolescentes, jovens, sob uma pressão psicológica de não saber se é dia ou noite, se é hora de comer ou de dormir, se é hora de acordar ou de... Então, você imagina o tamanho da pressão psicológica que essa geração está sofrendo e essa geração de luta. Agora, o juiz ter a ousadia de escrever, de colocar isso no papel, os mais antigos falavam que o que está escrito é lei, o que está escrito é... Essa é a tamanha relativização que compõe esse estado de exceção. e, recentemente, a declaração do ministro que, no conflito sobre o caso do Enem, de que ele vai cobrar das entidades estudantes UniUBS os danos financeiros causados pelo adiamento de parte do Enem. E aí, é preciso que a gente consiga disputar, porque nós não temos a grande prensa, nós precisamos disputar a narrativa sobre o que se foi feito, não só porque, partindo do pressuposto de que é equivocado criminalizar, seja financeiramente, seja através da polícia, qualquer movimento social, qualquer manifestação, agora, é preciso, inclusive, politicamente dizer, em alto e bom som, e essa tem sido a tentativa das entidades estudantes de dizer claramente para a sociedade, quem foi que adiou o Enem? E eu digo com toda a certeza, quem adiou o Enem foi o Ministério da Educação, numa ação precipitada, porque uma semana anterior à realização do Enem, foi realizado o segundo turno das eleições municipais. E, através do diálogo, através da maturidade que demonstra essa geração, através do bom senso, foi garantido todas as votações. Teve escola, como o Estadual Central de Minas Gerais, escola que o Aécio vota, que a votação e a ocupação coexistiu. Os estudantes chegaram no acordo mediado pelo TRE e as ocupações. E olha que esse diálogo não é simples, porque não é chamar a entidade estudantil, faz um acordo aqui e cumpre-se. Não. Os estudantes se organizaram numa reunião de ocupações em que tinha representante de cada ocupação do Estado e, naquele Estado, foi garantido a coexistência das ocupações e da votação. foi garantido, foi feito tudo nos conformes e, passo seguinte, na realização do Enem, aquele mesmo Estado de Minas Gerais, aí intermediado pela Secretaria de Educação, reuniu com um consórcio do Enem no Estado e assinaram um termo de compromisso provando que era absolutamente possível coexistir as provas e as ocupações. E o que o MEC fez? Tomou uma decisão política, politizada, numa tentativa sórdida de colocar estudante contra estudante, de colocar sociedade contra a ocupação. Portanto, não somos nós as ocupações, não somos nós o movimento estudantil que politizamos do ponto de vista negativo da palavra ou que impedimos o diálogo de acontecer. muito pelo contrário. Várias das pessoas que lutam hoje nas escolas são as pessoas que lutaram contra esse golpe, que lutam sim contra Michel Temer, mas que, pela realização do Enem, eram capazes de dialogar com o governo. E demonstramos isso. Mas não. Mas não. A saída foi imediata desde o princípio de ameaçar as ocupações de cancelamento do Enem. E a preocupação é, inclusive, absurda, porque é óbvio que os estudantes da ocupação também fazem Enem. Não só o interesse maior do governo, dos estudantes, garantirem o Enem, porque, inclusive, pode ser a última forma de acesso ao ensino superior que nos restou, o último Enem, pode ser, inclusive, o último Enem, porque esse já foi garantido através de créditos suplementares aprovados no Congresso Nacional e, com essa PEC, não faz prova para 8 milhões de jovens no Brasil? Não faz? Não faz seleção única? Não faz seleção a R$ 60,00 a inscrição e isenção para baixa renda? Não faz? Com essa PEC, não faz inclusão social? Não faz inclusão no ensino superior? Então, era nosso interesse garantir o Enem e nós dissemos isso com todas as letras em todos os manifestos e nos dispusemos a fazer isso. E aí, essa multa agora. Portanto, precisamos nos organizar para resistir, porque diante da difusão das ocupações, vai sobrar para as entidades organizadas, que é quem eles conseguem ver, quem eles conseguem atingir financeiramente as entidades, por óbvio, quem vê o movimento estudantil secundarista, universitário por aí, a gente viaja de ônibus, às vezes, sem o dinheiro do lanche, quanto mais vai ter recurso para pagar R$ 15 milhões de multa para a realização do Enem. Então, seria um golpe de morte nas entidades estudantis e isso quero contar aqui com apoio, com a solidariedade, como todos os movimentos sociais também vão precisar de uma rede de solidariedade contra essa criminalização. E falar, por último, já chegando para o fim, falar da tentativa de instalação da CPI da UNE. Ela foi fruto de uma retaliação do Eduardo Cunho, porque a gente tinha derrotado ele na redução da maioridade penal, ele volta com a votação. Desde então, veio o golpe, veio a resistência, os estudantes fazendo blitz no Congresso Nacional, pressionando o deputado, fazendo confusão, fazendo manifestação, fazendo acampamento e surge, eu, pessoalmente, faço, junto com vários companheiros no Brasil inteiro, uma ação popular pela cassação do Cunha e, incrivelmente, no dia seguinte, saem 200 assinaturas para uma CPI da UNE. Que tem como objetivo, claro, e aí isso não pode ser subestimado, porque, dentre todas as discussões e acusações que fundamentam a CPI, uma mais inconstitucional que a outra, uma mais fora das competências da Câmara Federal de investigar, porque a UNE é uma entidade de interesse público, mas de caráter privado, e o Congresso Nacional não tem competência para investigar, fazer devassa numa empresa privada, porque vai fazer numa organização da sociedade civil. mas o arcabouço principal, político, ideológico, é a retomada da nossa sede na Praia do Flamengo número 132. E isso tem tudo a ver, mais uma vez, com o Estado de exceção, porque foi a primeira ato, o primeiro ato da ditadura militar foi incendiar a sede da União Nacional dos Estudantes. Antecedida pelo quê? Por uma... A sede da UNE, pouca gente sabe, foi metralhada dias antes por grupos organizados de direita, MBLs da época, os antigos CCC. Ou seja, tinha o seu braço no Estado e tinha o seu braço na sociedade civil que se organizava de forma autoritária. E a nossa sede, que está sendo reconstruída, fruto de uma reparação social do Estado brasileiro que indenizou a UNE, a única entidade de pessoa física que foi indenizada pelo Estado brasileiro, ou seja, anistiada pelo Estado brasileiro e indenizada por danos materiais causados pela ditadura militar. E é essa, esse é o plano de fundo de uma CPI, é que impeça a inauguração da sede, impeça a reconstrução da sede, impeça a construção da sede, impeça a retomada de um patrimônio simbólico dos estudantes que era chamado da casa do poder jovem. Então, não subestimemos o caráter simbólico da repressão que se faz contra a UNE, contra o MST, contra os partidos políticos, contra as nossas lideranças. Querem, não estão satisfeitos em nos derrotar politicamente nas urnas ou nos derrotar, nos sulpiar o poder político do país. Querem nos dizimar, querem acabar com a nossa existência e, por isso, nós vamos precisar resistir. Para isso, para terminar a última frase, que nós precisamos construir uma rede de solidariedade, nós precisamos nos apoiar uns aos outros e nós precisamos cada vez mais fazer lutas amplas, que aprendamos com os estudantes secundaristas, que conseguem, através de uma luta radical, sim, mais ampla na sua pauta, capaz de conquistar a sociedade em defesa da escola pública. É preciso resgatar o nosso caráter da amplitude, o nosso caráter de dialogar com o povo, porque essas eleições municipais também demonstraram, por outro lado, que, se é verdade que, do ponto de vista institucional, houve um golpe, é verdade também que mudou, algo está diferente na consciência da população. E ou nós restabelecemos um canal de diálogo com a população, um discurso que a população entenda, ou nós vamos falar sozinho para nós mesmos, ainda mais agora com a rede social, com as nossas bolhas, e não vamos voltar a conquistar, a disputar a hegemonia na sociedade. Então, os movimentos sociais, eu tenho certeza que são fundamentais para isso e é por isso que eles nos atacam. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, primeiro, duas informações boas. Estão assistindo, estava dando 400, é isso? 400 pessoas assistindo ao vivo o debate aqui, então, além das pessoas que estão transmitindo pela Perseu Abramo e vários sites também estão transmitindo. Então, 400 pessoas estão nos assistindo aqui e agradecer os internautas. Segundo, uma informação boa a partir da sua propostinha que eu ouvi aqui, fofoquei aqui com o Serrano, isso, fofoquei aqui com o Serrano e o Serrano topou fazer uma proposta de um curso para a gente fazer aqui no Barão de Tararé sobre esse tema do Estado, Estado de exceção, sobre essa onda que nós estamos vivendo. Então, ele ficou de, já passei aqui o endereço, ficou de enviar para a gente e a gente faz isso, possivelmente, no ano que vem, no início do ano que vem. Então, todo mundo que passou aí a lista, quem não preencheu, preencha, vocês serão os primeiros informados da realização desse curso. Tudo bem? Então, é isso mesmo, não é, Serrano? Não estou falando mentira. Então, essas são as duas notícias. Antes da gente abrir, antes da gente abrir, eu queria passar para duas coisas importantes. Uma, o Cido vai fazer um apelo e depois eu vou passar para a Renatinha. Depois a gente abre, então, para as inscrições. Pode ser? Cido? Oi, boa noite a todos e todas. Bom, coube a minha parte mais delicada que é a questão da grana. Então, é o seguinte, eu vou passar esse envelope, quem puder colaborar com qualquer coisa, por que o que a gente usa? Para fazer a limpeza, para pagar a conta de luz, água, então, a gente passa esse papel, passo aqui para vocês, se vocês puderem colaborar, eu agradeceria muito no que puder, não tem valor, não tem nada. O Miro já disse a questão dos cursos, o seminário que nós vamos fazer agora, 22, 24 e 29, ele já apresentou as pessoas que vão participar, que vocês também nos ajudem a divulgar, tá bom? Eu estou passando aqui a sacolinha, eu passo aqui, a sacolinha, o papel, tá? Aí vocês contribuem com o que vocês puderem. Obrigado. Pessoal, é o seguinte, e antes, então, de abrir, eu gostaria de... Ao lado disso, quando o golpe se consolida, é preciso calar as vozes dissonantes, porque é muito difícil você estabelecer, impor um estado de exceção com a sociedade e veículos e instrumentos de manifestação social que contradizem aquele estado de exceção. E aí eu estou me referindo à mídia alternativa, estou me referindo aos pequenos veículos de comunicação ou veículos de comunicação comercial que não adotam o discurso da mídia hegemônica, estou me referindo aos ataques que aconteceram à EBC, uma das primeiras medidas do governo provisório, ainda provisório, de Temer, foi a tentativa de intervenção na EBC, é o cerceamento à livre manifestação, que não deixa de ser o cerceamento à liberdade de expressão, portanto, ao lado da repressão e da criminalização dos movimentos sociais, essa repressão e essa criminalização anda para e passo com a violação, a liberdade de expressão, e essa é uma violação que está em um movimento crescente. Então, diante disso, o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que, ao longo dos últimos anos, vinha discutindo que era preciso que a sociedade, mas que, principalmente, o Estado, estabelecesse, iniciasse um debate plural com todos os atores sociais sobre a necessidade de nós termos um novo marco legal para as comunicações, que pudesse, não só, modernizar nosso marco legal, que é de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações, mas que também pudesse garantir mais diversidade, mais pluralidade, infelizmente, acho que até hoje o Gilberto Carvalho deu uma entrevista dizendo que faltou democratizar os meios de comunicação, mas agora a Inês é morta, como diz a... Desculpa se tiver algum Inês aqui. Mas, nós percebemos o seguinte, olha, essa agenda, ela foi empitimada junto com a Dilma, não tem mais essa agenda. Agora, a agenda é outra, nós recuamos aos períodos que nós vivíamos pré-1988, então, nossa Constituição foi rasgada. A luta agora é de resistência e de denúncia, denúncia às violações à liberdade de expressão. Portanto, nós lançamos a campanha no dia 18 de outubro, durante a semana de luta pela democratização da comunicação, é a campanha Calar Jamais, que tem uma plataforma na internet onde cada cidadão e movimento social que sofrer uma violação à liberdade de expressão pode denunciar essa violação. Nós estamos em contato direto com as relatorias especiais para a liberdade de expressão da ONU e da OEA. Nossa ideia é reunir todos os episódios ou, pelo menos, os mais emblemáticos e organizar um dossiê e levar o Brasil para o banco dos réus da OEA e da ONU no campo da violação à liberdade de expressão. Porque o que tem conseguido minimamente criar um desconforto no golpe é a repercussão internacional do golpe. Tanto é que a ANJ entrou com uma ação na Justiça para tentar fechar os sites dos veículos internacionais que atuam no Brasil levantando um dispositivo constitucional dos 30% de capital estrangeiro e que, na verdade, a gente sabe que isso é só um subterfúgio porque, na verdade, o que os está incomodando é o fato desses veículos terem uma narrativa distinta. Então, é isso. Queria convidar a todos e todas. Nós temos um vídeo que lançou a nossa campanha. É só procurar lá no Facebook ou na página do FNDC ou na página do Para Expressar a Liberdade. Ao Vídeo Calar Jamais. E eu acho que nós temos que aproveitar essa campanha porque ela não diz respeito apenas aos meios de comunicação. A violação da liberdade de expressão é ampla e a criminalização dos movimentos sociais é uma forma de violação da liberdade de expressão. E essa campanha pode dialogar com amplos setores da sociedade porque ela é ampla. Em Santos, houve a repressão a um grupo de teatro que foi apresentar uma peça em praça pública que falava da repressão então nós estamos vivendo aí uma escalada. E para terminar que eu já falei seis minutos queria dizer que nessa onda da mudança do neoliberalismo da privatização que nós vivemos no Brasil que o Serrano falou há pouco está em curso no Congresso Nacional a votação do projeto de lei 53-34 de 2015 que privatiza de uma vez os serviços de telecomunicação ou seja eles deixam de ser um serviço público acaba com o regime público transforma as concessões em autorizações sem tempo indeterminado dando às empresas de telecomunicação um patrimônio de mais de 100 bilhões de reais que é da União isso é um absurdo e que vai atingir a liberdade de expressão porque nós não vamos ter não vamos conseguir universalizar a internet mas ficar a internet se não houver um papel regulador do Estado que era o que nós tínhamos pelo menos garantido na LGT em 96 então era isso dado o recado obrigada muito bem Renatinha pessoal é o seguinte nós vamos então como que é nós vamos abrir então para nossa ideia é a seguinte ver o que vocês acham nós podíamos fazer um bloco de cinco questões perguntas problematizações acréscimos podíamos fixar um tempo de dois minutos pode ser isso e eu faço papel de chato pode ser então vamos lá está aqui tem ali e minha sugestão que as pessoas se apresentem tudo bem Luciano Moraes professor universitário qual a Karina colocou uma questão da narrativa que eu queria retomar no contexto de uma ideia de cortar o golpe pela raiz eu queria que a mesa comentasse a inutilidade de lutar contra um governo imposto dessa forma se o governo tem todo o aparato policial se ele tem todo o aparato midiático se ele tem todo o aparato que é característico de um governo repressor não existe possibilidade da gente enfrentar esse governo primeiro você tem que voltar o mandato que foi caçado ilegitimamente a questão a questão de fundo que eu queria colocar é assim por que a narrativa dominante entre as esquerdas abandonou a ideia de anular o impeachment porque me parece que existe também uma construção de narrativa via mídia majoritária que convenceu parte da esquerda disso e é por isso que nós não tivemos MST invadindo o Congresso e não tivemos várias das lideranças pautando a volta da Dilma porque não é uma pauta que cola as diretas já colam mas é uma pauta que eu tenho um pouco de medo porque não é como se a gente estivesse admitindo que votou errado então eu queria que vocês comentassem qual é esse tópico especialmente esse tópico a anulação do impeachment como vocês veem tudo bom Raquel Sindicatos Bancários só Raquel Sindicatos Bancários São Paulo na verdade são duas coisas uma um pouco a divisão dos movimentos sociais a gente está num momento que eu não consigo perceber os motivos dessa dessa divisão e a gente verifica principalmente aqui em São Paulo o movimento hoje foi na minha avaliação foi pívio ele tinha que ser alguma coisa acontece eu não estou nas lideranças que discutem isso e onde é que está a problemática disso na verdade tudo que ocorre conosco com os movimentos sociais é consequência do Alpe é assim eu ganhei o poder eu vou sufocar você eu não quero saber se você vai morrer ou não a estratégia para completar o golpe é essa é sufocar é acabar com vocês é isso que está sendo feito por quem ganhou o poder mas eu gostaria que o Serrano trabalhasse um pouco porque assim na minha avaliação a Dilma não foi impitimada porque aqui dentro no Brasil a elite achava que nós éramos muito cháter tinha que tirar a Dilma tem um problema geopolítico que para mim tem a ver com a situação do mundo para mim não foi isolada essa situação toda e a Hillary Clinton perde a eleição e ela perde a eleição e não o jogo de geopolítica tem alguma mudança nisso para todos os países do qual esses os Estados Unidos interferiu principalmente na América Latina isso de alguma maneira interfere eu quero entender por exemplo como é que embora o Trump não é um cara com certeza tão diferente da Hillary do ponto de vista da posição política porém a relação do governo brasileiro frente a estratégia adotada à época enquanto era Obama e que poderia ser com a Clinton vai ter que ser alterada vai ter que ser alterada de alguma forma e aí eu quero entender se já foram pensado analisado minimamente alguma coisa sobre esse assunto para a gente perceber qual seria um pouco a estratégia movimentação desses atores que estão tentando jogar tentando não que jogaram para o lixo a nossa democracia e a democracia de outros países aqui da América Latina obrigado muito bem aqui aí se apresenta meu nome é Edva Aguilar é só uma coisa simples que veio da fala dela ela falou que a direita acredita mais na força popular do que a esquerda isso calou fundo porque eu acho que é verdade a gente parece que esqueceu da força do povo a gente esqueceu que o povo tem poder a gente esqueceu que o povo pode ocupar os estudantes os jovens estão mostrando isso para a gente agora ele do meu lado perguntou se não seria uma boa a gente ocupar as televisões rádios porque são concessões são coisas do povo por que a gente não faz igual os secundaristas e ocupa por que a gente não ocupa o Supremo Tribunal Federal por que não coloca meio milhão de pessoas em frente naquela praça em frente ao Supremo por que não o golpe não está dado ainda está na mão de 11 pessoas assalariadas recebem o nosso dinheiro e eles estão lá para respeitar a democracia para respeitar a Constituição então tem que anular porque o golpe é ilegal o golpe não tem mérito e eles só vão anular se houver pressão popular eles deixaram brechas mantiveram direitos políticos o próprio Lewandowski falou que foi um tropeço à democracia a Carmen Lúcia no Roda Viva perguntaram afinal é golpe ou não é golpe está subjúdice Deus então o que nós estamos esperando para ir na porta do Supremo e pressionar porque se corta o mal pela raiz para que a gente vai brigar da PEC XYZ da entrega do pré-sal rasgar CLT lutas fragmentadas vamos na raiz da coisa nós precisamos ter de volta um presidente vamos falar no masculino para não chocar que a misoginia é endêmica na direita e na esquerda nós precisamos do nosso presidente que foi retirado do poder porque ele vai voltar com uma caneta para vetar e vai derrubar todos esses ministros homens golpistas velhacos e vai colocar gente que representa o povo pronto pelo amor de Deus MST pelo amor de Deus PT PSOL todo mundo Contag Margaridas cadê as mulheres as marchas das Margaridas vamos lá para a porta do Supremo ah não ela é boba inocente não sabe que são golpistas sou a primeira a saber acho que até crianças sabem mas que ridículo para um país que ridículo para um país ver acontecer um golpe e o povo não ir na porta do Supremo pode não dar em nada mas pelo menos o povo tem que estar lá na frente vamos fazer o nosso papel nosso papel é pressionar muito bem eu vi mais duas pessoas inscritas aqui e ali tem mais alguém inscrito porque senão a gente faz só um bloco mais um podemos fechar assim então com mais essas três beleza meu nome é Wagner eu sou lá do Campo Limpo eu acho toda a expressão que vem do fundo da alma muito legal e anima bastante agora nessa coisa que o Serrano trouxe ele traz um elemento interessante de como é que você constrói a ordem você destrói a ordem e reconstrói uma nova ordem que é um pouco isso que ele está falando quer dizer como é que você monta essas narrativas e legitima essas narrativas quer dizer desse ponto de vista eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais de entender como a correlação de força desses novos atores prescinde tanto do judiciário e de que maneira a gente pode entender e encontrar brechas porque eu também acho que o período de sombra será longo será longo não será curto então eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco que a galera nova além de falar Viper fala também narrativa narrativa também essa galera é a Viper dessa galera narrativa 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 é Viper e narrativa então mas como é que a gente consegue entender melhor não só conceitualmente óbvio que eu acho que é interessante mas como é que você constrói ordem destrói ordem e reconstrói ordem legitimando o nosso processo o Serrano acho que trouxe uma coisa bem interessante é que precisa de uma voz legitimadora e o judiciário tem que se prestar nisso óbvio que todo mundo aqui sabe que a elite olha essa brincadeira do PT tem que acabar porque os caras estão gostando e vão ficar e cortaram porque 18 teria outro mais um eles ó tira a bola pegar a bola colocaram debaixo de braço vão embora e desce o pau acho que não tem muita coisa mas disso é romantismo então eu acho que a gente agora vai ter que ter uma longa aprendizado de como é que você trabalha essa voz legitimadora para desconstruí-la dois minutos em cima poderosa você apresenta e tem pelo que eu entendi mais uma pessoa inscrita é isso? mais duas tá bom meu nome é Célia Medina e eu queria fazer uma pergunta eu queria fazer uma pergunta dentro dessa acho que principalmente para o Serrano dentro dessa análise do desmanche da violência do Estado contra lideranças queria entender um pouco a parte da violência que é voltada para jovens negros pobres na periferia que nem de um modo geral não estão ligados e associados a movimentos isso é puro racismo fascismo o que está por trás disso porque o número é enorme é terrível uma média de duas dois jovens por dia no Estado de São Paulo no país eu ouvi outro dia uma pessoa do nível federal falando em 40 mil desaparecimentos de jovens por ano quer dizer que a gente nem sabe isso se foi morto ou se o que aconteceu esse fato recente o fato com as torcidas eu vi ali um companheiro corintiano a pavilhão nove mortos chacinas enfim esse esse foco no jovem negro e que andando na rua é abordado ele não precisa estar envolvido em nada e é abordado para ser violentado e morto muitas vezes acompanhando ali depois a última lei eu sou William Osório mestrando do programa de pós-graduação em ciência das artes na Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro e a minha questão é direcionada para o Serrano sobre a a lei antiterror que foi proposta em 2015 e aprovada em 2016 que pela proposta de 2015 dos ministros da justiça e da fazenda ela parecia ter um caráter para criminalizar os movimentos sociais mas com as alterações a redação final me parece que escapou no fim os movimentos sociais conseguiram não ficar caracterizados como terroristas e eu gostaria de saber como entra nesse jogo nesse contexto do golpe porque foi algo que foi proposto ainda sob a égide do governo legítimo anterior ainda que tenha sido pelo ministro Levi essa questão como entra no jogo se naquele momento já se tinha essa intenção de criminalizar os movimentos sociais você vai ser radialista bicho voz de radialista da porra último inscrito boa noite eu sou Rafael de osasco e a minha pergunta é para o Pedro Serrano também mas tem uma talvez uma participação ali do quima e também tem a ver com a lei antiterrorismo que foi uma proposta que já vinha anteriormente no governo da Dilma e que foi aprovado ainda foi em março de 2016 só que tem também a lei das organizações criminosas que é um pouco anterior e que vários companheiros do MST tem sido presos por exemplo principalmente aqui essa campanha mais recente no estado do Goiás de Goiás e que foi com base nessa lei da organização criminosa que dentre outros fatores é a criminalização dos movimentos sociais e você fala no seu livro a questão do sistema judicial e se você vai relembrar por exemplo as nomeações para o Supremo Tribunal Federal nos últimos 13 anos dos 11 ministros da Suprema Corte oito foram nomeados nos últimos 13 anos no STJ que é o Superior Tribunal de Justiça a lógica é a mesma nos tribunais regionais federais os TRF a lógica é a mesma ou seja essa análise Pedro da importância do sistema judicial quando num governo que tenho várias críticas nesse sentido de ser um governo de esquerda ou não na sua fala inclusive diz ou é governo ou é de esquerda acho que é algo a se pensar mas não foi levado em consideração esse fator do sistema judicial a questão da nomeação do procurador geral do MPF ou seja isso são coisas que também não são de hoje não são de hoje no meu entendimento não teve um avanço nessas nomeações e numa análise mais clara do sistema judicial que poderia ocorrer foi o que acabou ocorrendo um golpe travestido de legalidade e chancelado pelos órgãos judiciais dos quais foram nomeados pelos três últimos governos ou seja quando que essa atuação que é da política influenciando no sistema judicial vai atuar e diretamente criminalizar o movimento social um governo progressista também faz isso obrigado valeu pessoal nós vamos voltar para a mesa e depois fechamos nós vamos fazer inverso agora Karina começa Serrano e Quimão tudo bem? eu acho que dá porque foram eu acho que a gente pode se dividir em cada um responder uma coisa bom acho que eu queria falar assim sobre essa pergunta que o professor fez sobre se seria inútil lutar contra um governo já que ele não é legítimo já que ele é fruto de um golpe a UNE tem acumulado discussão nesse sentido faz pelo menos dois anos que as resoluções da UNE falam sobre o golpe e quem aqui acompanha mais de perto os fóruns do movimento social sabe que nem sempre isso foi um consenso entre nós quem não lembra que diante do ajuste fiscal do governo Dilma diante da lei antiterror diante de diversos equívocos do governo que a gente ajudou a construir que a gente ajudou a eleger a gente tinha necessidade de lutar contra essas políticas e às vezes a luta contra o golpe não era central nas resoluções das nossas frentes das resoluções de conjuntura de diversos movimentos sociais e eu tenho bastante orgulho de dizer que naquele momento a UNE até demarcou politicamente sendo uma das primeiras entidades de colocar a luta contra o golpe no centro da luta política a despeito inclusive das contradições que tinha o nosso governo porque a gente enxergava um futuro sombrio e priorizou essa luta não deixando não abandonando a luta contra o ajuste fiscal a luta de pautas mais imediatas e tudo mais naquele período em que o impeachment se intensifica Eduardo Cunha abre o processo de impeachment da presidenta Dilma fruto daquela chantagem a UNE foi a micoscure na ação na DPF do PCdoB para o processo de impeachment para discutir a legitimidade inclusive o rito do processo de impeachment foi aprovado a entrada da UNE como a micoscure além da UNE foram só os partidos políticos que a priori têm direito a ser a micoscure a UNE foi a única entidade aprovada para falar sobre isso foi porque até pela legitimidade do outro impeachment essa foi a fundamentação para que o nosso amicus curi fosse aprovado naquela época e o STF reconheceu a relevância da opinião da UNE para a discussão do rito do impeachment então eu falo de uma entidade do ponto de vista da nossa organização do ponto de vista de uma entidade que nunca subestimou a luta contra o golpe mas eu queria aqui fraternalmente dizer que na nossa opinião na opinião do movimento estudantil brasileiro infelizmente o golpe foi consumado no país e hoje a forma que a gente posso terminar ah desculpa é porque senão eu perco a concentração então o golpe foi consumado no país e na nossa opinião a luta a forma de lutar contra o golpe é revelar esse governo através dos seus retrocessos e conquistar a população que não esteve nas ruas ao nosso lado para defender a contrariedade do impeachment a contrariedade do golpe e não estará ao nosso lado muito menos para defender a volta da presidenta Dilma quem aqui pediu voto nessas eleições dialogou com a população sabe que a nossa batata está assando e ou a gente e aí essa foi a minha mensagem final ali ou a gente restabelece uma conexão de diálogo com o povo e na minha opinião ela passa por descontar as coisas concretas e por isso a PEC 55 ela é concreta por isso a MP do sino médio ela é concreta ela mobiliza inclusive uma geração que não pediu volta a Dilma não pediu porque não se vê porque não entende inclusive não se entendia nem como agente político quanto mais defender um governo um partido e tal e que ocupava contraditoriamente a sua escola pelo que? pelo retrocesso que estava ali na sua vida porque e aí talvez de um longo processo de resistência a esses retrocessos de um longo processo de reorganização das esquerdas no país porque em algum momento e aí eu acho que a gente precisa porque eu tenho focado muito nessa discussão sobre a disputa de ideias porque o discurso do golpe a narrativa do golpe ela é correta ela é efetiva ela é simbólica ela é verdadeira mas ela não é completa porque se foi só o poder político que estava nas nossas mãos e ele foi surrupiado você não consegue ter capacidade de fazer autocrítica se a gente contribuiu para que esse golpe se consumasse será que esse poder era realmente nosso? Será que nós tínhamos a hegemonia os meios de poder? Ou seja eu acho que o discurso do golpe ele é correto é a nossa disputa de narrativa sobre o processo de impeachment e ele é verdadeiro efetivamente eu acredito que teve um golpe no país agora esse discurso não pode nos acomodar em fazer autocrítica e perceber que em algum momento nessa conjuntura nós perdemos o apoio da população e nós vamos precisar voltar para o Beabá que é voltar para a luta sindical voltar para a luta educacional voltar para reencantar a população através de um processo de resistência talvez através desse processo de resistência e da reorganização das esquerdas possa mais à frente possa num futuro próximo reorganizar uma sociedade capaz de derrotar os golpistas a história ela é de idas e vindas de vitórias e derrotas de recuos retrocessos de avanços e aí a gente vai lutando o importante é que a gente faça do limão a limonada e aproveite um momento de resistência que vai que vai surgir que não vai ser simples que vai ser com repressão que vai ser com tentativa de extermínio de criminalização de absolutamente tudo que possa vir do lado de lá mas que do nosso nosso campo também precisa vir para reenergizar um campo político que tem capacidade de governar esse país que tem a capacidade de mudar a vida do povo e precisa agora se organizar através de um novo programa para a população de uma nova de um novo projeto político que passa pelas eleições de 2018 mas não se encerra nas eleições de 2018 se é que vai ter inclusive para a discussão da discussão para isso então então que passa por essa por essa discussão mas que não se encerra nisso portanto é uma discussão que a gente precisa de reorganizar a tropa para um combate que vai ser duro daqui para frente obrigada essa é a minha opinião eu sei que essa é a minha opinião eu sei que existe um movimento organizado que que diverge dessa dessa opinião mas eu acho que é de um espaço democrático que a gente precisa discutir francamente sobre as análises que cada movimento faz obrigada eu estou cerrando eu acho que eu concordo com a Karina em essência eu tenho uma o Gramsci falava que a gente tem que ficar entre o pessimismo da razão e o otimismo da vontade na ação política mas ninguém também por outro lado eu nunca vi ninguém conseguir ser Deus para ficar exatamente no meio você sempre vai para um canto todo mundo é ser humano eu tendo mais para o pessimismo da razão é um pouco da minha formação eu não sou um ativista não participo de movimento nenhum então esse otimismo que a vontade traz eu não consigo ter muito então eu tenho uma visão muito clara por exemplo hoje a luta não é mais de esquerda nós estamos nós voltamos nós regredimos na conjuntura uma luta de resistência contra o fascismo contra a exceção e acho que a gente não deve ter como referência e aí eu vou ser um pouco polêmica aqui as lideranças dos últimos tempos primeiro o governo Lula e o governo Dilma em algum momento a gente vai ter que tratar disso não foram governos positivos no campo do combate da exceção foram governos que fortaleceram a exceção um pouco porque parcela significativa da esquerda eu incluo o Luiz Dilma nisso tem uma visão autoritária da relação por exemplo com a questão das periferias com a questão dos presídios nada zero foi feito para melhorar a questão da violência da polícia zero foi feito para melhorar a questão dos presídios o governo Fernando Henrique e eu tenho dados para apresentar nesse sentido é constrangedor falar isso aqui mas eu tenho que falar o governo Fernando Henrique avançou mais na luta de direitos humanos do que o governo Dilma e Lula juntos ou seja direitos humanos não foi uma pauta por exemplo prioritária desses governos apesar de ser o grande tema da esquerda no momento em que avança no mundo uma jurisprudência punitiva e o estado de exceção em que se constrói uma ideia de neoliberalismo em torno do aprisionamento em massa muito pouco não, tudo bem muito pouco é muito pouco isso significa pouco assim objetivamente eu não estou querendo eu sou sou da esquerda não tenho nenhuma votei nele sempre votei no PT desde 18 anos de idade não é mas não é isso tem que ser objetivo nas coisas quer dizer o avanço que a gente poderia ter feito foi muito pequeno lei da maioria da pena produto do governo foi pressionada pelo movimento das mulheres para isso pelo ministério público das mulheres para fazer isso pelo judiciário das mulheres para fazer isso o movimento feminista cresceu brutalmente no mundo um dos grandes movimentos sociais hoje então passou a ter voz então é evidente ele fez isso por pressão mas assim iniciativa governamental articulada e intensa de defesa dos direitos humanos não houve o governo Fernando Henrique fez mais ele criou o comitê brasileiro de anistia ele tratou de querer tratar de uma parte dos problemas do passado nós paramos não fizemos nada agora o pior em alguns setores que para mim são centrais da questão da violência no Brasil presídio no Brasil é de onde vem o crime organizado não fizemos nada considerado pela ONU prisões medievais quer dizer onde a rigor se fosse para cumprir a Constituição deveríamos soltar os 600 mil presos porque diz a Constituição que ninguém pode estar aprisionado nessas condições de tratamento degradante quer dizer então foi feito nada começou a haver uma preocupação dessas lideranças com direitos humanos e tem que ser claro isso quando eles passaram a ser réus e começaram a ver que o Estado de exceção não ia se jogar só contra a pobreza contra quem vive na periferia quando começou a atingir esses Estados aí é um pouco a resposta que eu vou te dar eu sei que você discorda eu vou falar claramente eu acho que a gente tem que ter um debate honesto a gente quer se reconstruir cada um falando o que sente para mim o povo não vai ir na rua para defender a volta da Dilma porque o povo sente isso como uma briga das elites ele não sente como uma briga dele nem a democracia brasileira ele sente como uma conquista dele nós conseguimos produzir uma Constituição avançada em 88 porque o centro era de esquerda na época quem lembra disso sabe o PMDB era mais esquerda o PSDB era um partido que defendia ideias sociais democratas era o que era da moda na época estava para o nosso lado a onda estava para o nosso lado então hoje em dia não o centro é de direita cada vez mais de direita e a população não sente esses governos que nós produzimos como o governo delas eu tenho essa questão não sei se é possível sentir não sei se na pós-modernidade no contemporâneo é possível você falar num governo de esquerda num governo popular a impressão que eu tenho às vezes que eu se é governo ou se é popular por causa da forma como o Estado tem se constituído eu não tenho certeza disso ainda mas assim de qualquer forma posso dizer que eu sinto isso na sociedade quer dizer não há uma sensação de que esses governos é sinal que são governos que devem ser desprezados não tem que brigar na minha área eu fui o primeiro a sair contra o Mensalão primeiro mesmo fui o primeiro a criticar a Operação Lava Jato fui um dos primeiros a oferecer parecer para a Presidente Dilma contra o impeachment então não estou eu não recuei em nenhum momento nisso mas também não posso perder minha criticidade quer dizer com certeza isso tem que servir de lição para se algum dia a gente voltar para o governo várias coisas tem que servir de lição primeiro poder não é só o executivo numa democracia então nós temos que ter uma estratégia para o judiciário nós temos que ter uma estratégia para ocupar essas instituições públicas provavelmente reformá-las para abrir mais elas para a política eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tive eu nunca tinha enxergado na vida eu trabalho na área eu nunca tinha enxergado aí comecei a pesquisar os sistemas de jurisdição nos outros países nós somos talvez do mundo menos politizado o único que tem concurso público carreira estável tem que talvez tentar flexibilizar isso porque você cria um instamento burocrático que ele não é neutro ninguém é neutro ele é ligado por exemplo a classe que ele vem ao segmento social que ele vem que é muito conservador e tal então acho que tem essas coisas nós temos que repensar a política de Estado não ter só uma política para executivo nós temos que ter claro o que é governo e o que é governo de esquerda o que é isso no mundo de hoje não precisa falar da Revolução 17 gente já foi o que é ser um governo de esquerda nessa conjuntura de hoje nós temos que ter claro isso temos que detalhar debater aprofundar eu acho que temos que aproveitar esse momento de derrota para refletir e acho que tem que pensar de como como é que é esse movimento de assumir o poder o poder parece que é incrivelmente afasta vamos dizer as lideranças das suas bases populares a gente está junto com o povo na hora que nós somos oposição quando a gente se transforma em governo a gente se divorcia do povo isso parece que é uma tendência histórica de todos os governos a burguesia foi assim também a burguesia foi assim também quando ascendeu e parece que a gente tem entendido nós fizemos isso em 17 a partir de 17 a revolução ocorre na União Soviética cada vez mais ela vai se afastando do povo ao ponto de se divorciar totalmente então isso houve aqui houve na Europa nos partidos sociais democratas nos partidos socialistas quando assumiram o poder quer dizer a gente tem esse mecanismo será que existe algum mecanismo e a gente tem que pensar sobre isso em alguma medida acho que Cuba mas também vai saber quer dizer em algumas medidas sim mas em outras não então eu não sei quer dizer é possível num regime democrático que mantém as liberdades públicas e os direitos humanos manter um vínculo entre povo e governo durante o exercício do governo e como que isso se realiza em suma quer dizer eu acho que são questões para serem refletidas acho que na conjuntura eu acho que o que é viável é a luta antifascista é denunciar é fazer o que os meninos estão fazendo nas escolas e daí quando vier a repressão do Estado é denunciar a repressão do Estado é fazer desobediência civil é transgredir ou seja o que não é transgressão a gente tem que passar isso para a sociedade tem um constitucionalista chamado Conrad Heske ele fala o seguinte tem uma diferença brutal entre o que o movimento social faz e o que o criminoso faz o criminoso desobedece a norma ele está à margem da sociedade o movimento social reinterpreta a constituição o que nós estamos fazendo quando a gente ocupa uma escola é dizer existe uma condição que garante o direito à educação o poder instituído não está cumprindo essa condição então eu povo que sou o dono do poder na democracia sou o titular do poder político eu estou exigindo o cumprimento da condição que eu criei o Estado é meu não é teu você é um gerente você não é dono então é esse tipo de postura que a gente tem que ter mostrar claramente para a sociedade que democracia universal foi construída para o movimento social a primeira constituição francesa da revolução francesa só deixava votar quem era proprietário ou quem tinha renda a primeira constituição americana foi feita para conter legislação nos Estados em favor dos pequenos devedores pequenos proprietários uma forma de conter os avanços democráticos voto para trabalhador foi conquistado pelos movimentos sindicais voto para mulher foi conquistado pelos movimentos das sufragistas que estouraram bomba não é que foram lá dialogar conversar tomar chá com quem estava não estouraram bomba mais de mil presas no Reino Unido mais de mil pessoas presas mulheres o negro conseguiu efetivar o seu direito a voto nos Estados Unidos através dos movimentos de direitos civis lá ou seja a conquista da democracia universal foi uma conquista dos movimentos sociais que estavam fazendo o que? interpretando a constituição vigente os direitos humanos então acho que é isso que a gente tem que tem que retomar esse tipo de conversa que era uma conversa anterior a gente ser governo porque é o que a gente pode fazer eu acho que na conjuntura é fazer construir esse movimento de resistência doutor Kima eu acho que pelo fato de o MST e a própria UNE estarem junto na na frente Brasil popular a nossa leitura não diverge não é em relação a esse tema que foi tratado sobre o governo Dilma e Lula a gente já tem repetido nas nossas análises e até para entender por que o povo a grande maioria da população brasileira não saíram às ruas para defender esse governo por que? por que? então são várias leituras nós temos a nossa que tem convergência que foi dito vamos analisar somente do ponto de vista dos trabalhadores rurais o que foi feito no governo Lula e Dilma em relação a questão agrária se você pega um índice de Gini que mede a concentração fundiária que é a base vamos discutir o que é estrutura vamos discutir o que é estrutura e o que são medidas superficiais perfumarias o índice de Gini da estrutura fundiária do governo do governo Fernando Henrique Cardoso era melhor do que no tempo do Lula é isso entendeu? agora até porque o capitalismo não se divide por não nós vamos vamos ficar a noite inteira aqui discutindo isso o que eu quero dizer é o seguinte isso é apenas analisando um aspecto se a gente for querer discutir o trabalhador rural para ir para as ruas para defender esse governo ponto agora claro nós tivemos outras melhorias não é? por exemplo acesso a crédito foi o que disse ali acesso a moradia através do 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 minha casa minha vida nós tivemos a a nossa juventude pôde acessar mais a universidade através do programa de reforma agrária da educação da reforma agrária que foi um programa criado no governo do Fernando Henrique Cardoso é bom que se diga não é? agora também se a gente for analisar por exemplo naquele período do governo do Fernando Henrique Cardoso que aí eu acho que o Serrano tem que colocar inclusive na análise dele nós sofremos dois grandes massacres o de Odorado os Carajás e de Corumbiara sem contar todo o que foi o governo Lerner não é? enfim o MST no período do Fernando Henrique Cardoso se não tivesse um grau de unidade e pelo menos um processo uma relação de solidariedade de outros setores da sociedade teria sido extinguido porque grande parte da nossa liderança estavam perseguidos estavam na cadeia estavam fugidos as nossas reuniões de direção eram praticamente clandestinas não é? então isso também fez com que nós tivéssemos naquele período um grau maior de unidade dos movimentos populares com o governo Lula isso se fragmentou não é? então é importante porque não são análises simples não é? nós temos que colocar sempre alguns elementos para poder naquele momento era assim agora foi assim o fato é que nós enquanto classes trabalhadoras fomos derrotados nesse período qual é a reação por exemplo dos movimentos organizados? estamos fragmentados a nossa análise é que desde 89 nós estamos no descenso do movimento de massa do ponto de vista de que a classe trabalhadora não tem um projeto hegemônico para poder substituir isso que está aí inclusive o Lula ganhou em 2002 porque fez uma ampla aliança diferentemente do que aquilo que era 89 então agora é isso às vezes vai se nós tivéssemos capacidade de poder de mobilização inclusive nós tínhamos mudado teria mudado na minha avaliação a política tanto do governo Lula quanto do governo Dilma mas enfim o Gramsci já foi bastante citado aqui ele fala da sociedade civil organizada na nossa avaliação agora nesse período do golpe quem se mobilizou foi a sociedade civil organizada seja do nosso lado sindicatos movimentos tal 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 seja do lado deles todo esse aparato da direita da elite a grande maioria da população ficou vendo o golpe pela televisão ponto agora essas análises nós temos que fazer para saber o que fazer daqui para frente e aí aquilo que eu disse antes a construção da Frente Brasil Popular ela já nasce mesmo antes do golpe já prevendo essa situação e por isso que foi o que foi possível organizar do ponto de vista de reação foi isso mais que isso não foi possível a gente queria ter multidões milhões na rua mas a realidade é dura nós temos que dialogar com ela a outra questão nós temos um setor que de certa forma ainda ainda tem as eleições as eleições como um fim e não como um meio ou um instrumento para que a gente possa fazer as mudanças e isso nesse período eleitoral por exemplo é muito difícil dialogar com esses setores enfim então são uma variedade de elementos que é preciso colocar para a gente pelo menos ter algumas indicações do que fazer daqui para frente nós estamos convencidos se nós não tivermos um projeto para debater esse país do que nós queremos nós não vamos conseguir vencer essa etapa é fácil não é é complicado mas nós temos que ter algo que possa aglutinar pode ser que não reunamos todo mundo pode ser mas pelo menos algo palpável a gente precisa pensar mais lá na frente pensar além de 2018 e é isso que nós estamos empenhados nesse momento e a outra questão é só agora rapidamente aqui falar sobre a companheira falou sobre os Estados Unidos a gente viu aí as reações nas redes todo mundo achando que o mundo ia acabar entre republicanos e democratas é entre Coca-Cola e Pepsi se nós analisarmos os últimos as últimas décadas quem fez a guerra do Vietnã foram governos democratas quem fez a invasão de Cuba foi governo democratas enfim as grandes maiorias das invasões foi feita por esse governo democrata que tentam passar que é um governo mais maleável enfim mas é é tudo direita e nós temos que entender o seguinte é importante que a partir do momento que o Trump ganhou as eleições isso pode ser um fator importante de contradição para uma população que já são mais de 40 milhões de pessoas que estão passando fome sem tetos essas repressões aos negros nada mais é do que um processo de ebulição social que está havendo nos Estados Unidos então isso pode ser um princípio ou seja pode ajudar a avançar ou a exacerbar essa contradição né mais que isso eu acho que o departamento de Estados é quem determina toda a política externa dos Estados Unidos é quem manda o presidente tem pouco poder ali porque tem toda uma estrutura que de fato manda na política externa e interna então é isso muito obrigado só falar um negócio eu não ia falar hoje mas assim esses estudos que eu tenho tentado fazer e a partir de uma leitura do professor Paulo Arantes lá da USP só para dizer a exceção não atinge só a direita por isso a gente tem que entender os problemas do governo Lula e Dilma a exceção é um paradigma ela para a direita significa adotar o tempo de emergência a provisoriedade para as questões de segurança com base nisso nessa ideia manter a segurança da sociedade do ataque do inimigo etc sempre esse discurso reprimir a população pobre que é bandidos e ameaça a segurança da sociedade para a esquerda a esquerda atual por isso que eu falo da dificuldade de falar em governo de esquerda ela adota também o tempo de emergência nós não temos mais projetos de longo prazo vamos dizer assim ou estruturais nós não criamos direitos sociais no Brasil é mentira isso nossos governos nós fizemos medidas de emergência social vamos matar a fome em vez de mudar a estrutura da medicina no Brasil fazer um então em vez de fazer um curso de medicina por exemplo no Brasil de quatro anos popularizar aumentar o número de médicos não vamos contratar médico de situação de emergência para atender a população ou seja nós adotamos medidas de emergência social é uma pauta mundial da esquerda hoje em dia são medidas de emergência social não existe mais nem luta por direitos sociais ou luta por revolução não existe uma luta de longo prazo então essa lógica da exceção do tempo da emergência esse paradigma atinge nós também o governo Lula e o Dilma foram os maiores exemplos do mundo de governos emergenciais que promoveram medidas de emergência não eu entendo mas entenda o que isso significa significa você abrir mão de uma pauta mais comprometida isso te leva ao distanciamento da população pessoal vamos lá pessoal seguinte vamos lá pessoal seguinte primeiro diz um amigo filósofo cachaceiro que para todos os problemas complexos existem respostas simples geralmente estão erradas problema complexo exige resposta complexa eu acho que esse debate é um pouco isso são temas muito complexos que exigem da gente muita abertura para trocar ideia num tema sabendo trabalhar com essa pluralidade com essas polêmicas para a gente avançar mais aqui ninguém está ninguém aqui se colocou contra a resistência ao golpe o que nós temos que fazer é ver como que a gente avança para a superação do golpe tirando lições todo mundo é isso gostaria de agradecer muito muitíssimo Quima do MST Carina da Uni Serrano e já com o compromisso do Serrano do nosso curso para o ano que vem tudo bem? brigadão boa noite vamos que vamos agora a Hate ao mesmo